Deixa eu entrar aqui, a primeira parte que eu queria fazer já tá 100%, tava fazendo testes aqui, deixa eu compartilhar a tela. Mas acho que todo mundo já tem um tempo aí esparrado, não sei não. Tá me ouvindo? O som tá bom? Sim, tá perfeito. Tá, é... Bom, eu vou começar do zero aqui, ó. Então, essa aqui é o framework atualizado, eu simplifiquei ele. Ontem o Tom, ele usou ele, gostou, tá? Tá? Daí o que que tem? Tem umas tabelas aqui que vocês podem fazer testes, né? Tá? Pessoas, é cliente e fornecedor? Hã? Pessoas. Ah, tá. O tipo ali? Deixa eu voltar. Não, na análise aí. Sim. Então, aqui, ó, tem pessoas que daí tá ligada a empresa, né? Produtos, né? Daí aqui tabelas correlatas, né? Isso aí foi uma explicação que eu dei pra um rapaz, como que ele ligava uma tabela produto com segmento, né? Então, daí você faz uma tabela de correlação, né? O que que você chama de segmento? Pode ser família. Pode ser família. Tá, tá. Né? Produto da família tal, então... Tá, tá, tá. Né? Um subgrupo de produto... Seguimento da família. Tá. Então, aqui na... no projeto, olhando de baixo pra cima, nós temos aqui, ó, a primeira parte que vem são os botões webdev, ó. Então, aqui eu tenho o botão alterar. Eu fui um por um verificando ontem de noite. Daí, debaixo do botão, aqui eu tenho o code. E daí aqui tá escrito assim, ó, classe, instância 1, evento, alterar 1, né? Nesse aqui, que seria o botão 2, classe, instância 2, né? Alterar 2, alterar 3. Isso, porque às vezes pode ter mais de uma instância numa tela, né? Mais de uma tabela na tela, né? Ah, tá. A classe instância 2, alterar, mandando o código 2. Né? A mesma coisa aqui no alterar 3. E no buscar e assim por diante. Isso é pra tabelas diferentes na mesma tela. Trabalha com uma instância só. Aqui, ó. Instância 3, alterar 3. Tá? Daí, aqui um pouquinho mais pra cima, nós temos os botões do mobile. Também, ó. Também é a mesma lógica. Eu só tenho só uma linha de código, ó. Ah, tá. Ó. Classe, instância 1, alterar 1. Né? E assim vai em todos eles. Né? Só tem um botão e uma linha de código. Certo? Ó lá. Uma linha de código, né? Instância 2, alterar 2. Então, foi um por um pra ver se tá tudo certo. Incluir. Mesma coisa. Então, eu crio os botões como control template. E aqui como web control template, no caso da web que é HTML. Então, aqui, ó. Também uma linha. Bom, então aqui um pouquinho mais pra cima, daí tem os botões do Endev. Mesma lógica, ó. alterar, botão direito, code. E uma linha de código. Aqui, ó. Por que que tá cinza? Porque eu tô com aqui um projeto que é Windows, Android e Site. Aqui em Configuration. Ou seja, ele é um projeto misto. Eu peguei e bati nova configuração e adicionei todos os tipos. Daí aqui, né? No botão do alterar, ele tá cinza, mas se eu clicar aqui duas vezes no 64 bits, ele libera, pra daí você mexer, né? Ó, já liberou. Eu só não entendi por que alterar quatro. São quatro tabelas da mesma tela, no caso? É, digamos que você tenha quatro botões gravar na mesma tela. Quatro botões gravar? É, tipo, você tem lá, na primeira aba é o cadastro do produto, na segunda aba é os impostos. Ah, sim. Entendeu? São quatro tabelas ou mais, né? Daí aqui você só pega e duplica, né? Bata o botão direito, duplica, e daí cria o quinto botão, se caso tiver, ah, não, tem telas que tem cinco botões alterar, entendeu? Vantagem disso que quando você alterar qualquer coisa nesse botão, né, no caso de cor, fonte, tipo de letra, ele vai alterar em todo o sistema, não tem que ir um por um a corrigindo, entendeu? Entendi. Então eu coloquei aqui, ó, o cinco. Ah, legal. O cinco, né? Esse dupliquete foi uma coisa que eu pedi, ó, eles atenderam. Ah, tá? Daí aqui, botão direito, code, daí aqui agora não é mais quatro, é cinco. Essa seria, digamos, a situação de ter mais do que quatro tabelas na mesma tela. Feito isso, salva, né? Sai salvando tudo. Tá? Salvou. Como tá no CM, eu vou dar um check-in, né? Pode clicar aqui no dois, grandão aqui, tem duas coisas que eu mexi. E ele vai... Será pra 28? Qualquer versão, isso aí desde a versão antiga aí funciona. Isso aí. Daí aqui, ó, tá indo pra CM, binarizando mesmo. Essa aí, pra quem não tem um template de rádio, é show, né? Ó, daí aqui, ó, Adriano, por que ficou essa mensagem aqui embaixo, ó, tá vendo? Porque essa palavra instância, pra esse botão, não tá ligado em nada. Então, eu bato o botão direito e disable warning, ou seja, ele vai tirar esse warning aqui, ó, vou dar um salvar, e vai ficar certinho. Por isso que ele fica legal, tá? Porque ele não é um erro, é porque ele não achou a classe, mas ela existe na tela, entendeu? É uma coisa criada depois do botão. Então, daí ele, por hierarquia, ele acha que não existe, mas existe. Isso é um alerta, né, Adriano? É só um alerta, é só um aviso. Você pode desabilitar, pra não ficar sujeira aqui no teu log, né, de erros, né, do que tem que fazer. Então, eu sempre procuro manter o sistema nunca com erro aqui embaixo, né? Se tem erro, nem subo pro SM. Daí, aqui, então, nós temos os botões do WebDev, que eu mostrei, que os botões do Mobile, né, cadê os botões do Mobile, tá aqui recolhido, ó, que são os botões do Mobile, e aqui os botões do InDev, tá? Vantagem, mexeu neles, acerta tudo. Aqui eu tenho um template de Window, né, de janela, e aqui tem os botões na camada 1, e na camada 2, os botões da camada 2, que seria o gravar e o voltar. E aqui no code da tela, eu tenho a variável global, que é o ID. Ele vai abrir na camada 1, e quando fechar a janela, ele vai dizer que fechou a janela, né? Então, se o caso você fizer a if, open, o nome da janela igual a true, então eu consigo usar por causa desse carinha aqui, né? O true vem desse cara, tá? Ou do close true, né? Então, a princípio, a tela só tem isso de código, não tem mais nada. Daí, agora vamos para a tela do InDev. Então, estamos no InDev, e daí aqui, ó, temos Windows, daí aqui a pasta WebDev, o InDev e o InDev Mobile. Aqui todos estão como o Plane, ó, Plane, Plane. Ou seja, com camadas, né, camada 1, camada 2. Então, aqui no InDev, vamos ver o que nós temos de código. Nós temos de código aqui só, no global, esse bloquinho aqui, ó. É muito parecido com o Paulo Trabalha, só que aqui eu não estou usando o variável global. Então, o que eu faço? Eu pego, crio a palavra classe instância 1, que é o mesmo nome que tem nos botões aqui, tá? Então, aqui, classe instância 1 e classe OP. Da onde que veio essa classe OP? Dessa parte aqui. Então, eu tenho a classe OP e aqui tem os métodos da classe, tá? Em vez de fazer uma procedure, eu criei uma classe. Daí, nessa classe, ó, tá vendo? Procedure eu não tenho nada, tirei. E aqui no P do projeto, não tenho variáveis globais. Aqui eu tenho apenas a parte da conexão, né? A parte da conversão das tabelas e só, né? Mas nada que os externos, se precisar, já estão aí. Então, a janela aqui, ela só tem de código aqui, ó. Só, ó, como ele veio do modelo, lá do template, aqui de baixo, ele já veio, já está bloqueado aqui a variável. Mas eu posso criar outras aqui dentro, se precisar. Então, aqui eu tenho a instância da classe. Então, você coloca um nome. Esse nome eu usei em todos os botões. Se caso eu precisar instanciar mais uma instância, né? Eu posso pegar aqui, dar um Enter. Passo assim e coloco instância 2. E daí alimento as mesmas variáveis com as informações da tabela 2. Entendeu? Vou fazer isso aqui, só que daí aqui eu vou pegar, trocar 1 por 2, né? Vou pegar, selecionar na vertical e colocar 2, tá? Isso é uma coisinha também minha que eu pedi. Né? Vamos lá. Já ficou certo? E daí aqui eu vou colocar o nome da tabela. Ah, não é pessoas. Daí seria estoque. Ah, não é esse campo lá na tabela grid. Né? Não é o nome da table esse. Então, eu acerto esses dados, acabou. Não tenho que programar mais nada. Minha programação só ficou nisso aqui, ó. Certo? Só isso é a minha programação. Eu só direciono. Porque daí o resto da programação já está tudo certo aqui. Se eu for ver o alterar, ele vai vir a informação, né? Sem usar variável global, né? Vai chegar aqui a instância 1 ou 2 pelo botão, né? E isso aqui ele não vai misturar com códigos da outra tabela. Ou seja, cada instância, cada objeto instanciado da classe é independente. Que é aquilo que o Ronaldo tinha reclamado na vez passada. Então, está tudo isolado, né? Então, agora vamos ver como que ficou, né? Vamos rodar essa tela aqui. Vamos bater botão direito aqui, code. E vou colocar aqui um pontinho vermelho. Isso aí o Pedroso começou a fazer num projeto chamado... Como que é? Caderno Agrícola. É um projeto que tem mais ou menos essa ideia. Só que a gente deu uma reformulada na ideia. E tirando as globais, né? Então, a gente deixou toda em classe. Demos uma mudada no projeto e ficou bem interessante. Agora vamos rodar como que ficou. E o código dos botões? Não existe código nos botões da tela. Está tudo chamando a classe. Então, ele abriu a janela. Daí, aqui, ele criou a classe. Se for ver aqui, criou uma classe. Essa classe, ela é como se fosse um array. Que bacana. Então, a minha classe tem essa estrutura. Está vendo? Que são as coisas que eu preciso. Eu tenho a instância, o array tabela e tudo que eu preciso daquela tabela. Entenderam? Então, se eu for ver aqui a classe... Olha que coisa bacana. Uma coisa chamando a outra. Sem usar global, sem usar... Não ter perigo de uma variável vindo de outro lugar. Então, como que é a classe tal? Primeiro início da classe, eu coloquei essa linha. Isso aqui eu aprendi com... O Melo disse, Adriano, cria um array tabela. E a estrutura aqui em cima. Eu vi um exemplo que ele mostrou. Entendi isso. Daí, aqui, eu pego essa tabela e chamo uma estrutura. Digo que ela é uma estrutura. E daí, coloco tudo o que eu quero dentro dessa estrutura. Daí, eu não tenho que pregar e criar uma montoeira de variável global que eu estava fazendo. Então, daí, cada tabela tem uma estruturinha... Independente da outra. Porque chega, daí, aquele número 1, 2 e 3 que tem aqui no botão, que é referente à instância. Entendeu? Então, esse nome aqui, instância, e esse número 1, faz com que ele, daí, navegue na estrutura, na tabela de memória, nesses campos aqui que ele criou para aquela janela que está aberta. Eu pôs janelas abertas, né? Então, ele está aqui. Vamos alimentar. Vamos ver o que vai dar. Ah, esse carinha aqui, ó, é o que faz a magia também, tá? Isso aqui é importante. E também nessa linha aqui de baixo. Porque daí ele vai criar o ID do cara, né? O 2, né? Então, isso aqui ele vai alimentar para a tabela 2. Aqui instanciei uma vez com o isint, aqui daí não precisa, tá? Se quiser, digamos assim, para ter certeza que não vai dar loucura, né? Você pode pegar e colocar aqui o número 1, né? E aqui o número 2, né? Para ter certeza que são variáveis diferentes. Ô, Adriana. Obrigada. Aí o URL que você colocou é classe instância 2, né? Agora, né? Isso, exatamente. É bem lembrado, né? Daí isso aqui vai fazer... Aqui daí temos que colocar o 2 em todas as linhas. Daí como que faz? Segura a tecla Alt, puxa o mouse. Vocês sabiam disso? Daí digita 2. Né? Vamos dar um stop aqui. Não salvar. Aí, ó. Perfeito. Tá? Então, é bem lembrado isso aí, César. Então, aqui, ó. Vamos colocar o... Aí é Alt o quê? Alt. Alt e o mouse com o botão puxando. Isso aí é do Cobol. Você devia saber. Seleção em bloco, né? Você pode pegar e segurar a tecla Alt. Eu quero esse bloquinho aqui, ó. Eu vou colocar Edit no Cobol. Hã? É, um tal de Edit que tinha no Cobol que tinha esse recurso. E daí eu pedi... Daí eu achei também o código no Notepad++. Separei o código do Notepad++ e mandei para o Gênero e ele colocou. Tem várias coisinhas ali que eu pedi do Notepad++ que tem dentro do editor do Indev. O editor do Indev, ele é feito em C++. Então, digamos assim, achou um recurso bacana dentro do C++. É bem fácil para pôr no Indev. O Adriano... Diga. Uma pergunta. Como você faz para alinhar esse igual todos de uma vez só? Ah, ele parece que é bonitinho assim? É, eu pego e faço assim, ó. Vamos lá. Adriano is string. Juliana is int. Eu perdi a aula dele. Vamos colocar aqui o igual... Um aqui... Igual... Tá? Daí eu seleciono. Vem o bot e daí auto... E ele faz sozinho. Isso aqui é uma coisa que eu também pedi para ele. Então, alt-R, né? Ou alt-R, que também... Contro-R? É, contra-R. É contra-R. Contro-R de Ronaldo. Vai guardar dele. De Ronaldo. É fácil de você lembrar, Ronaldo. Não precisa nem selecionar. Basta dar um Contro-R... Já... E selecionar. Exatamente. Que ele faz todo o projeto, todo o bloco, tudo no seu... Tem várias opções. Isso aí é uma coisa também do Notepad++, tá? Se você abrir o bloco... Ou Notepad++, sim, é isso. Não, não. Se você der um espaço aí, não funciona, não. Então... Puxa, caiu aqui, ó. Tá. Vamos, então, rodar agora, que a gente já fez a mudança. Para vocês verem como que trabalha daí com duas tabelas dessa forma. Então, vamos lá. Eu já estou há uns meses aí mexendo nisso aí. Então, agora que está redondo... Vamos lá. Então, ele pegou... Criou a instância, descobriu o ID que ele vai ser. E daí ele alimenta a classe, né? F7. Então, daí está fazendo para dois. Não está dando erro nenhum. Claro que daí vai ter duas classes com a mesma tabela, né? Eu devia ter trocado ali pessoas para outras. Mas a ideia... Vocês vão entender. Chegou até aqui, né? Se nós verificarmos lá... Ligar aqui. Vamos dar um... Cadê? Debrick. Um play. Está aqui a tela, ó. Ela carregou, normal. Daí, agora, vou fazer um incluir. Vamos ver se ele abriu. Abriu. Tá? Então, ele veio no incluir. Chegou a instância 1, porque do botão evento incluir, ele tem lá instância 1, evento incluir 1. Então, ele vai alimentar. Alimentou. Daí, aqui, ele está verificando se a tabela está vazia, se o nome da tabela existe. Está dizendo que a ação é incluir. Está zerando o ID. Daí, está dando reset na tabela e está indo para a camada da janela que eu preciso. Então, ele vai pegar e vai mudar o plano, camada 2. Tá? Foi para a camada 2. Vamos play aqui. Essa camada 2 é o plano 2? É o plano 2. Daí, aqui, eu vou colocar lá. Sílvio. É o número, telefone e daí gravar. Acabou com sucesso. Olha lá. Está aqui o Sílvio. Explicar duas vezes. Daí, ele vai entrar na instância alterar. Daí, aqui, ele pegou, recebeu o nome da pessoa e pegou. O ID que foi clicado, olha. Olha que bacana. Então, agora, ele vai fazer o quê? Então, ele criticou, se veio todos os valores, para daí entrar na camada de alterar. Aqui, ele entra em lock, ou seja, ele bloqueia o registro, para evitar que outra pessoa use ao mesmo tempo. Então, ele aqui está fazendo um lock. Ele está fazendo o lock. E daí, ele travou o registro. Então, está travado e deu verdadeiro. Então, agora, daí aqui, só você está mexendo nesse registro do Sílvio. E agora, nesse file do screen, pegou, leu o que tem na tabela da pessoa e alimentou os campos com os dados do Sílvio. Mas, Adriano, esse lock aí só funciona para o Hyperfire, para outros bancos não funcionam, né? É, os que tiverem driver nativo. O POSCOS também, se colocarem, funciona? Se tiver driver nativo, é para dar certo. Eu tenho que dar uma verificada, mas eu acho que sim. Tá. É, porque no caso, aí, tu POSCOS, as vezes que eu já tentei, não deu certo. Ah, então tá. Daí, a gente faz alguma... Uma verificação. Tá, então aqui eu estou alterando lá o Sílvio e vou dar um gravar, ó. Daí, ele entra de volta na classe, ó. Ó, entrou na classe, gravar. Como o botão, ele tem as camadas, né, do template, daí, ele é por isso que dá aquela tela com aqueles textos, né? É só ignorar, não precisa ficar com medo, não. Só dando net, ele vai entrando nas camadas do botão. Então, ali, ó, abriu a transação. Daí, atribui o screen to file, ou seja, o que tem na tela vai para o arquivo, né? Para não ter que fazer o get set, né? Daí, aqui, ele tá verificando que daí não é uma inclusão, é uma alteração, né? Tá destravando o arquivo. Destravou o arquivo. Daí, peguei a hora que destravou. Gravou com sucesso. Deu a mensagem aqui, ó, gravou com sucesso. Ele parou por causa da... Tem que dar o ok lá. Ele criou um log aí, já? Sim. Você já pode também fazer o log. Apesar que o log do hiperfile é automático. Eu tava dando uma estudada ontem com o Tom na questão de log, bem bacana. Bem bacana. O log do próprio hiperfile. Eu não sei chegar nesse log do hiperfile, não. É, eu já mostro. Então, ele tá fazendo aqui a parte da seleção, de volta, ó. Como que pega o registro, né? Aqui, como ele, ó. Diferente de site. Então, ele entra aqui. E daí, aqui, é um site. O site, pra pegar um registro, é de outra forma. Usar um indirect, um diferente. Porque os nomes aqui são trocados todos em tempo de execução, ó. Tá vendo? Não são nomes fixos. Entenderam? Ó, que legal. Esse table info, ó. Ele pega a linha que tá vindo no... Selecionada. Linha 1. Daí, eu não posso fazer... Pegar o dado, né? Dessa forma, né? A tabela, cochete, número da linha e a coluna. Se tiver com aqui zero, vai dar pau. Então, por isso que eu dou uma verificada legal aqui. Se tem informação. Daí, se tem, dá, beleza. Então, eu tenho, daí, o ID real. E daí, ele pega a classe. Aí, daí, eu alimento. Ó, como que eu passo, né? O que que é essa linha aqui? Ele me retornou a linha que foi clicada, né? A classe me retorna a linha clicada. E daí, como que eu alimento lá aquele array, né? Ó, que bacana. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Vou clicar duas vezes aqui. Ó, no array 1, tá tudo aqui, ó. Que legal, ó. O ID3, plataforma, tal. Tudo que aconteceu, tá aqui. Digamos que eu quis anotar, né? Tá aqui anotado. Se eu pegar, vi lá da instância 2, que também tá aberto aqui, ó. É pra tá vazio, não é pra ter nada. Ah, não, ele tem, mas só que não utilizamos, né? Eu alimentei, mas com dados repetidos, né? Tá? Então, o legal é você ter aqui sempre a parte do debug aberto, ó. Você consegue enxergar a estrutura, né? A instância, o array da instância. E daí, aqui, a instância aberta, ó. Isso aqui que você tá trabalhando, né? Você precisa dos dados, desses dados aqui, pra usar nos indirections. Tá? Então, isso aqui vai pro indirection, né? E daí, a maneira de acessar é o caminho completo, né? Ah, Adriano, mas como que eu pego o caminho completo? Clica aqui no nome da instância. Instância, array, abre, eu quero o nome da tabela. Pego isso aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V e usa. Aqui, até ele tem uma anotação com dois pontos aqui, ó. Tá vendo? Mas eu uso um ponto que também funciona. Tá? Com um ponto ou dois pontos, né? Um em cima do outro, né? Funciona, né? A anotação é facultativa, tanto faz. Tá? Funciona do mesmo jeito. Ó, que bacana. Né? Tá, agora vamos dar um play pra ele terminar. Excluir o Silvio. Mas aí, Adriano, aí que tá. Aí, nessa primeira tela, o Silvio tá carregando todos os registros da tabela, né? Não tem alguma parte de consulta, não? Consultar, por exemplo, criar... Daí você cria... Daí você vai pegar, entrar aqui na classe e vai criar a tua classe de consulta. Ah, bom. Tá? E daí o Silvio... Até eu tenho uma parte já iniciada aqui, ó. Filtrar. Que daí vai montar. Tá? Eu tô mostrando só a questão... Tem já alguma coisa já feita, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu deixei em aberto, né? Ah, de novo. Mas, digamos assim, a partir disso aqui, você pode daí criar do teu jeito, né? Aqui foi o do InDev. Agora vamos pro mobile. Então, clica duas vezes aqui em Android. Tá? Daí aqui que tá cinza do Android, daí passa que tá ativo. Daí eu clico aqui. E agora eu vou mostrar do Android. Vou dar um... Um go aqui. Opa. E esse aqui. Olha lá. Como tá ligado o debug, né? Ele vai fazer a mesma coisa, a mesma... Mesmo trajetória, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar o da 1 e incluir. Vou tirar o pontinho vermelho aqui. Senão ele fica parando. Aqui. Break, remove e play. Pra não ficar parando. Daí aqui vamos colocar lá. César. Número. Parará. Vai gravar. Gravou. Tá aqui, César. Clicou duas vezes. Play. Legal, viu? Gostei. Gostei. Voltou. Você pegar, clicar aqui e excluir. Dá um play. Desejo excluir. Sim. Ou seja, eu incluir, alterar, excluir, gravar, sem nada de global e tudo orientado ao objeto. Ou seja, eu não tenho programação nas telas. Olha que bacana. Eu tenho uma tela que só tem isso aqui de código. Isso aqui é o código da tela. Só isso. Eu digo a tabela, a coluna e acabou. Não programo mais nada. Pode procurar na tela, não tem mais nada de código. Aqui na grid, ele tem uma programação. Que é para pegar o ID, certo? E para pegar o duplo clique. Que daí vai abrir o botão alterar. Pois é, mas vamos supor que você colocou o CPF do cara lá. E você quer editar o CPF. Colocar os pontinhos, parará papá. Aí você tem que fazer, né? Ah, não. A ideia desse projeto é só a parte de crude. A parte de máscara e outras coisas. Daí vocês vão fazer como sempre fizeram. Entendeu? É no eixo do CPF aí, né? É. Antes de sair da tela, aqui no caso... Aqui no gravar, você vai criar uma chamada assim. Antes de ele entrar aqui no exception, você pode chamar um outro método que seria máscaras ou regras. Entendeu? E daí ele aplica a máscara. Ou direto no campo. Se você quer, quando está digitando, já vai alterando. Daí é direto no campo. Entendeu? Pode ser também no eixo do CPF aí, né? É. Daí a programação... O que eu fiz é referente ao botão gravar, é voltar, incluir, alterar, excluir e eu grite. Entendi. Entendeu? Aí a parte desse miolo aqui, o que você vai fazer, é por tua conta. Esse miolo aqui, no caso, como que ele veio? Apenas arrastei os campos da tabela e joguei para cá. Só isso. Só que daí quando eu jogo o campo aqui, ele está em uma associação de grupo. Aqui, ó. Ele está em GR Campos. Porque daí, quando a classe quer limpar os campos, né? Que nem aqui no Incluir, ele faz um GR Campos e limpa aqui, ó. Isso aqui é limpar campos. Eu não limpo um por um. Eu faço um grupo e limpo o grupo. Eu escrevi nessa limpeza. Esse você colocou igual a Space. Se não, no caso, se tiver campo numérico lá... Não, eu coloquei Space. Cliquei e coloquei vazio. Não tem espaço aqui entre as asas. Mas se tiver campo numérico lá, ele vai limpar? Ele vai limpar do mesmo jeito. De boa. Ah, tá. Só isso ele limpa textos e números. Tá, textos, números, né? Qualquer tipo de formato de dado que tiver lá na tela. É, o que tiver de dado, ele faz. Mas então, todo campo tem que pertencer a algum grupo aí. Isso. Tem que pertencer ao grupo. É o grupo Campos. Todas as telas. Daí, no caso, é grupo Campos. É, mas... Se tiver mais de um grupo, né? Digamos, uma tela mais complexa, né? Aqui nós estamos falando de CRUD, né? Agora vamos fazer a parte do site, ó. Pra vocês verem que funciona pros três. Eu tô num projeto só e funciona nos três essa classe. Então, eu clico aqui em site. E agora ele vai liberar. Tá vendo que ele tá meio cinza aqui? Ele vai liberar e você daí... A vantagem é o quê? Mexeu na classe, todas as telas estão corrigidas. Esse é o fato. Não tem que ir tela por tela. Alterou o botão, o tipo da fonte, o texto do botão, a tecla quente do botão, todas as telas já estão corrigidas. Não tem que ir uma por uma corrigindo, entenderam? A vantagem é essa. Você ganha produtividade. Agora, vamos pegar o site e daí vamos transformar esse projeto em um RAD. Tá? E daí ele vai fazer coisa a mais do que ele faz agora. Eu ainda não fiz isso, mas eu sei que vai dar certo. Aqui, ó. Page CRUD web. Tá aqui. Única coisa de programação, mesma coisa. Só tem aqui. Tá vendo? Só tem isso aqui de código, ó. Instanciou a classe, criou o ID da classe, pra daí alimentar a tabela que vai ser envolvida lá dentro da estruturinha. É. Acabou. E aqui na grid tem essa programação, mas pelo RAD eu consigo automatizar ela. Eu consigo fazer com que isso aqui ele crie sozinho. Daí aqui, na outra camada, o botão gravar, não tem mais nada de programação. E aqui eles estão, claro, em associação de grupo, ó, também GR Campos. Então, jogou os campos e agrupa eles. E daí o resto ele faz, sempre lembrar que vai ser o nome Campos. Você pode dar quantos grupos quiser aí. Quantos você quiser. Daí, na programação da tua classe, você vai dizer que vai limpar campo A, o campo B, o campo C. Desse adequa, digamos assim, o que eu fiz é o aramado pra vocês fazerem qualquer outro projeto. Sem usar a variável global, sem ter que programar um monte, né? Certo. Tá? Deixa eu só... Não, esse aqui não. Então, tá funcionando. Vamos ver. Crude. Aí, ó, abriu. Tá, incluí. Daí, ó, é... Paulo. Digitou, digitou. Arravou. Daí, peguei Paulo Teste. Dois cliques. Um clique, alterar. Pegar um clique, alterar. Colocar aqui. Arravou. Arravou excluir Paulo. Sim. Excluiu. Certo? Então, a parte do procedimento funciona para os três, tá? E a lógica usada no projeto é uma só. Ou seja, ele sempre vai vir aqui. Ah, e o que que tem? Vamos ver a classe, então, agora, pra finalizar aqui. É, você podia criar uma classe aí de máscara de CPF, por exemplo, só como exemplo. O Melo fez. O Melo fez. Eu tenho aqui a... A que a Lê fez. Eu tenho aqui a máscara de CNPJ. Não é só isso aqui, ó. É só pegar esse método aqui, a dele. Copiar pra minha classe. Vamos fazer pra você ver como é simples. Ó, new method. Ah. Vou add. E vou colar a classe que ele já fez. Já tem pronto. Deixa eu copiar de volta aqui. Copiar. Control V. Aí, tá pronto. Então, se eu passar... Se eu usar essa classe aqui no meu projeto, já tá feito. A máscara pra... Mas, em que lugar que você chama essa máscara aí? Aí você vai fazer igualzinho como sempre fez. Só que daí você vai usar chamando por instância, né? Vamos lá. Vou colocar as duas classes do Melo, que é do CNPJ e do CPF. Beleza. Tá. Que nem você pediu. Tá. A princípia é pra dar certo, né? Eu tô fazendo assim... Talvez tem que fazer um ajustezinho aqui. Por causa desses dois pontos. Auxiliar. Ah, tá. Daí eu tenho que ter aqui no meu membro... Né? Eu tenho que ter aqui... É... Um campo, né? Então, GS... Opa. GS. Campo. Máscara. E... Extend. Daí eu tenho que ter o GS campo valor, né? Máscara. Campo máscara, né? Valor. Valor máscara. Fica mais claro assim? Máscara e valor máscara. Passo a máscara... Acho que não é necessário isso aqui. Só campo, né? Fica mal. A palavra ideal é campo. Só o campo. Tá? Campo máscara, isso. E daí você vai atribuir ela. Vamos dar uma olhadinha se precisa reformar ela. Ó, tem a CNPJ aqui. Tá chegando uma string. Eu gosto de espaço. Eu gosto de amontoado. Aqui, quando o alterar recebe um valor... Ah, eu tenho que passar assim, ó. Tá. Diferente aqui. Então, isso aqui, vamos pular pro lado. Então, seria mais ou menos isso aqui. Só que GS. Campo máscara. Tá vendo? Portal orientado objeto, ele abre essa listinha aqui, tá? Pessoal. Então, lá do ponto, ó. Ele me abre todas as opções da tabela, né? Eu tenho a tabela da classe, a instância. Eu tenho que colocar aqui que eu vou receber do botão que foi clicado, né? Ou do campo, né? Da instância atual. E daí, chegar ao campo máscara, né? Daí, isso aqui, eu tiro. Né? Tá. Esse auxiliar. Não sei por que ele fez isso. Ah, tá. Me compara se esse cara é diferente de 14. E daí, tá. Daí, se não... Campo máscara. Entender a lógica do... Do melo. Se for diferente de 14, ele não aplica máscara nenhuma. Se for igual a 14, ele vai aplicar a máscara do CNPJ. Isso. É. Então, CNPJ... Diferente. Se o tamanho do campo for diferente de 14, não aplica máscara. Senão, ele vai pegar... Aplica a máscara. O que ele recebeu, ele demorou. Ah, exato. Aham. E daí, aqui, ele recebeu o valor. Isso. O valor que ele recebeu, ele tá devolvendo, se for diferente de 14, o tamanho. Aqui, eu preciso da instância, né? Aqui que é o detalhe. Aqui, eu tenho que vir a instância pra mim, porque eu posso ter vários campos, né? Sim. Instância. Daí, guardo no auxiliar. Daí, aqui no auxiliar... Ele vai receber assim, ó. Aí, agora, funciona pro meu jeito, tá? Deixa eu reformar um pouquinho ela. Então, eu tenho que fazer isso aqui. E aqui, ele vai permanecer igual. E aqui, ele vai receber a máscara. E aqui, ele retorna do if qual foi. Tá, beleza. Aqui, a mesma coisa. Aqui, não é o CEP que chega do parâmetro, e sim... Né? Aqui, ele não fez aquele tratamento, né? É, isso, Tosh. É. Aqui, vamos copiar. Tá mais bonitinho esse aqui. Pode ser... Vamos ver. E aí, é CPF. É, o CPF, ele não é 14, é 11, né? 11. E daí, aqui é a máscara. Vem pra cá. E isso aqui, é a tira fora. Agora, tá do meu jeito. E aqui, essa instância... Eu não passo por parâmetro a... A máscara, e sim a instância da... De qual que eu tô trabalhando, né? De qual tabela, né? E daí, pego o que foi alimentado nesse campo lá na tela. A princípio, seria isso. Vamos pegar no Indev, isso aqui. Vamos ativar o Indev. E aí, aqui. E aí, na camada 2, no CPF. Deixa eu deixar maiorzinho pra ver se tem alguma coisa. E aqui, vamos usar ela. Então, code vai ser o quê? É, ao sair do campo, então, instância 1. Instância 1. Ponto. E aí, máscara. CPF. Só que eu não posso fazer assim direto. Eu tenho que colocar aqui. Tá na instância 1. E aí, aqui, é igual a... EBT... CPF. CPF. Tá. Isso. Isso. Deixa eu ver lá do botão. Deu branco. Tem que passar o pochete ou não? Ah, tá. Eu só passo assim. Tá. Aqui vai ser igual o quê? Igual o que tem aqui, que alimenta os campos. Tem que ter exatamente uma linha parecida a essa. Aqui, eu vou alimentar primeiro aquela variável. Então, aqui, eu tenho que ter GS, campo, máscara. E daí, aqui, igual o EDT, CPF. Tá. Então, alimentei o campo na estrutura. Agora, eu vou pegar, executar a classe. Que seria o EDT, o CPF, vai receber do objeto 1, o retorno. Vou aplicar a função máscara e vou passar aqui a usando a instância 1. É isso aqui. É pra dar certo. Ficou claro? O que eu fiz aqui? Peguei aqui o que está na tela e alimentei a estrutura da classe. Daí, chamei o campo, que é ele mesmo. Só que aplicando a função que tem dentro da classe na instância 1. Porque foi feito com instância 1. Aqui é 1 também. Tá? Beleza. Então, agora, vamos pôr um pontinho aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, a vantagem é essa. Você trabalha com as estruturas da classe. Vou pegar aqui, Silvio. Dois cliques. Vou colocar lá. 1566. 15. 6699. 99. 206.00. Vou dar um tab. Ele vai entrar no pontinho vermelho aqui. Já abriu o crediário no CPF no Silvio. Olha lá. Daí, aqui, ó. O que aconteceu na primeira linha? Na primeira linha, foi alimentado lá na estrutura. Se nós pegar, ó. O EDT no CPF. Clica duas vezes na instância, ó. Duas vezes aqui. Clica, não solta e arrasta. Drag and drop. Né? Daí, o que acontece? Você pode ver como ficou a estrutura lá. Daí, estamos vendo a estrutura da classe. E aqui tem o campo... Campo máscara aí, ó. Cadê? Embaixo aí. Aí? Aqui. Campo máscara. Tá? Então, a gente pegou e injetou esse valor aqui dentro da classe. Objeto. Uhum. Tá? Daí, agora, nós vamos disparar a função. Vamos dar um nets. Vamos ver o que vai acontecer. Ele chegou em instância 1. Então, ele tá buscando aqui, ó. Por ter chegado 1, ele leu aquele campo lá daquela estrutura. Não da tabela 1, não da tabela 2. Não da tabela 2, e sim da tabela 1. Daí, o auxiliar, né? Ele recebeu o valor. Tá? Uhum. Daí, verificou se é diferente de 11. É. E agora vai aplicar a máscara. Fez. E agora ele tá mascarado. E agora ele fechou, voltou, foi e tá lá. Bacana, hein? Bacana. Né? Bem passo a passo, Silvio. Legal mesmo, legal. Daí, ó, que legal. Daí, agora você dá um gravar, né? Dá um play. Quando gravar, já vai gravar com a máscara ou não, né? Já grava com a máscara. Com a máscara? Vou gravar com sucesso. E eu gosto de gravar com a máscara, sabe, Silvio? Antigamente, o pessoal não gravava com a máscara. Daí, tem aquela folia do CPF T0 na frente, ou dois zeros na frente. E daí, dá muita confusão, sabe? Não valida e tal. Então, eu guardo com a máscara. Não gosto de guardar sem máscara. É, quando você precisar de... Já tá pronto o correlatório, não preciso gravar com o relatório, não preciso me incomodar com o XML. Já tá lá guardado, antigamente... Tem CNPJ também, tem CNPJ que começa com zero, aí já... É, antigamente, a gente tinha que ter o cuidado de guardar, economizando... Economizar byte, né? É, hoje nós temos HDs aí de terabytes, né? Gigabytes, terabytes. Aí, agora, Adriano, é só pegar o código do CPF e jogar lá dentro do CNPJ, né? Do este aí do CPF e jogar lá dentro do este do CNPJ, né? Vamos fazer pra segunda linha, pra você ver com o que. É fácil. Eu vou binarizar aqui, fazer o AC. Eu uso muito o AC, não sei se vocês... Não vivo sem ele. Ontem, eu tava fazendo negócio, daí, putz, fiz um erro, apaguei o que não devia. Daí, peguei e bati o botão direito, histórico, né? Que é você, quando tem o AC, você tem aqui, ó, display histórico, ó, que legal. E daí aparece, ó, eu quero tal dia e dou o drive e pronto. Peraí, 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 onde é que você foi aí, quem? Você foi no HSQL? Aqui, ó, display histórico. Ah, display histórico. E me aparece tudo o que já foi modificado, ó, aqui, quando ele foi criado, quando foi modificado. E daí você pega ele de volta, aqui, ó. Ele grava, né, qual foi o usuário que fez? Sim. Importante, tem que estar no SCM, viu, senhor? Tem que estar no SCM? Não, sim, sim, eu não uso nada sem SCM, não. É, tem que ter o SCM. O SCM é fantástico, né? Tem gente aí que não tá usando. Peraí, peraí, faz de novo aí, Adriano, que eu não peguei, não. Tá, eu vou fazer assim, ó, vou dar um CTRL-C, vou dar um CTRL-V aqui, ó, o telefone tem duas, dois campos, tá? Não, quer ver o log lá do SCM. Sim, tá, agora eu vou fechar a janela. Esse aqui eu vou chamar de CNPJ, tá? É. Só pra... É, eu vou pôr ele como CNPJ aqui. CNPJ. CNPJ. Hã? Não, né, eu sou, né? CNPJ. Ok. É. Eu vou pegar... Só fazer isso aqui, tá? Eu vou dar um CTRL-C desse cara. Fechar, eu vou dar um yes. E vou dar um check-in. Dá o quê? Clicar nesse número 1 aqui, ó. Ou eu vou no SCM e daí dou check-in. Vou dar um check-out. Check-in. Check-out não. Ah, é. Sempre check-in. É check-in. Né? Você sempre vai dar um check-in. Mas na tabela você não criou o CPF, né? O CNPJ, como é que vai gravar isso aí? Eu vou gravar não usando o telefone. Ah. Só pra te mostrar. Tá. Você até link na tabela e criar. É, até ele reclamou aqui o que eu fiz, né? Ele tá reclamando que não tá linkado e tal. Então, aqui, ó. Se eu bater botão direito aqui. E daí vem display. Ó. Ele tem essa modificação que eu fiz há 27 segundos atrás. Eu quero há 2 minutos atrás. Tá? E daí dou drive. Dou close. Já lhe dei uma encolhidinha, ó. Ele dei uma encolhidinha. Mas ele tá aqui. Se eu clicar agora de volta... Cadê o... O CPF? Cadê o CNPJ? Daí agora eu vou fechar... É o CNPJ, né? Então, eu vou pegar, clicar... Histórico. E vou pegar a... Essa aqui. Não, é essa aqui. Tá? Não, close. Eu acho que é pra ter vindo. Não, é a primeira. Botão direito. Histórico. Daí a primeira. É, um minuto. Agora ele fez. Ó, encolheu. Tá lá, ó. Viu que bacana? Então, é... Não usar o SM é até um pecado. Né? Tá. Então, aqui, ó. Eu pego o CPF, ó. Code. Pega... Vou pegar isso aqui. Dar um ctrl-c. Tira o breakpoint, aí. Vou dar um code. Já tiro. Falou depois que já tava sem. E daí a máscara... E daí eu mando... O EDT CNPJ. O EDT CNPJ. Tá? E daí alimento... Aqui. Só que daí eu não vou usar o CPF. Vou usar... A função... Adriano. CNPJ. Oi. Uma pergunta pertinente ao ESCM. Ali você foi no botão pra descobrir que houve alteração naquele botão. Sim. Mas, imagina que eu quero saber tudo o que o usuário Pedro fez hoje. Tem? Tem. Na geral? Claro. Pode ser depoido. Tem até relatório disso tudo. Mas não tem... Tem um menu específico aqui, ó. Chamado ESCM. Que daí tem tudo sobre ESCM. Não, tranquilo. E daí você tem o Manager aqui, ó. Que é o principal. Essa tela aqui, ó. Vamos deixar até a tela cheia, ó. Pra você ver. Você abre aqui conexões. Cadê? 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 Peraí. Peraí. Fechar, então. Em algum lugar lá tem... Beleza. Primeira coisa vai na ESCM. É. Daí, dessa área aqui, ó. Pra cá, tudo tem a ver com ESCM. É. Aí você vai no Manager. O Manager é o primeiro. Sem contar os botões de salvar, deploy e tudo mais. Então, vai no Manager, ele abre essa tela. Daí, aqui, ó. Como eu tô trabalhando nessa aqui, ó. O Boller tá trabalhando. Isso. Tá com a tela aberta. Né? Pode modificação. Legal. Daí, aqui, ó. Eu tenho outros... Tem uns menus aqui que eu já pedi pra eles mudarem. Que é muito discreto. Tem que ser uma coisa mais... Isso é um botão. Mais marcada, né? Que tem outras opções aqui, ó. Então, aqui, ó. No Home tem o quê? Conexão. Que daí você vai dizer de qual o lugar que você tá buscando. Eu tenho no meu HD. Tenho no meu HD externo. Tenho no SSM local. Eu tenho no meu SM remoto. No servidor. Eu tenho vários lugares, né? Aqui eu tenho a conexão com a PCsoft. Pra subir na PCsoft. No SM Drive. Também é da PCsoft. Esse aqui é o banco de dados que você pode colocar no servidor da tua rede. Ou na nuvem. Eu fiz. E aqui, no HD externo. Só que daí, dessa forma aqui, é perigoso. Pra vocês. Porque daí ele não é client server. É o classic. Tá? Então, eu não aconselho. Deve sempre usar esse cara aqui. Porque daí ele tem um controle de log. Tem backup. Tem recursos a mais, né? Tranquilo. Obrigado, Guilherme. Daí, aqui, ó. Eu tenho o new repository. Daí você cria um repositório novo. Digamos, ah, eu quero colocar um HD externo. Ou um servidor novo. Ou usar os bancos da PCsoft. Que importar um repositório de um servidor. Importar de um diretório. New, the name. Para renomear um objeto que está no SM. Que esse aqui, esse objeto. Aqui ele aparece um só. Mas, na verdade, ele tem por trás dele. Todo um histórico. Tipo, uma cascata de eventos. Que você consegue, com o botão direito. Ver o histórico dele. Entendeu? É nele que vai ver. Isso. E aqui, os comentários. Por isso que é bom. Sempre quando dá com o MIT. Escrever, ah, coloquei o campo. Tirei o campo Entende? Daí fica mais fácil de achar Esse logo aí Não fala o que era antes E o que o cara fez depois Daí você tem que comparar Dar o merge, salvar Entendeu? Por isso que na hora de dar o check-in Tem que escrever o porquê Essa imagem embaixo não mostra a alteração já feita? Visual? Mostra Ah, legal Aonde? Ele faz uma miniatura Nesse aqui tem os quatro campos Nesse aqui não tem os quatro campos Se for em tela dá pra ver, legal Agora se for em código, daí não Daí aqui você tem Renomear, mover, por que renomear? Porque às vezes a pessoa quer fazer um backup E tá dando conflito que nem Eu acho que do César Acho que foi o César que me pediu isso Tá aí o César? Sim, então eu fiz sim Foi aquilo lá que a gente fez, aquela manobra Sim, sim, deu certo Deu certo Daí aqui tem o retrive Retrive, check-in-out Undo Aqui polícias Daí você Seria as políticas Daí você pode dizer que Você não aceita que suba com erro Não aceita que tenha warning Ou seja, o cara tem que resolver os warnings Então se você marcar isso aqui Só sobe no repositório se tiver Sem nenhum erro Entendeu? Aqui autoteste Daí pra testar Aqui a parte de Métricas E aqui Action Plans Eu ainda não sei fazer isso Eu tenho que dar uma estudar como faz isso Mas é bem legal Tá? Então aqui nessas auditorias Aqui É O botão direito no componente desses aí, André Você tem o check-in Vai lá em propriedades Eu uso muito o check-in E daí você tem como dizer Daí aqui Raditz E daí você diz Isso Isso Eu uso bastante isso daí Daí Ah, eu não quero Aqui tá everyone Ou seja, todos podem entrar nessa tela e mexer nela Se o Silvio disser Ah, aqui os estagiários não entram nessa tela É só ele É isso aí É só ele Entendeu? Isso é bacana É porque depois você finaliza E adiciona quem pode e quem não pode Isso Isso é bacana É porque depois você finalizou uma tela que tá redondinha Aí você não quer que mais ninguém mexa Aí você tira o direito de todo mundo Tira o direito de mexer E daí aqui você tem lá somente ler, ler e escrever Pode fazer Você quer que ninguém mais mexa naquela tela? É É só fazer isso aqui Ah, tá Antes de ir Né? Botando direito Isso é bacana Eu uso muito o check-in aí Esquece de dar o check-out O check-in Ele esquece de dar o check-in aí e fica rir de onde pra gente Tá? Então é Propriedades Que seria esse lapizinho, né? Vai chegar no mesmo lugar Aqui o write Que é esse carinha aqui Até tinha que ter esse write aqui em cima, na minha opinião Porque é uma coisa bem importante Eu também acho Ficaria mais visível, né? É Eu vou mandar como sugestão Se aparecer, fui eu pedir Aqui em options, né? Aqui você tem a parte de reindex Então, digamos, às vezes é necessário dar um rebuild no banco, né? E daí ele dá uma verificada Só consegue fazer rebuild no banco por aqui, tá? Pelo hyperfile, não Porque ele tem uma senha de segurança, tá? Estatística O SM é fantástico, né? Eu não consigo viver sem ele Eu acho que quem não usa está perdendo, digamos assim Você falou que não consegue dar rebuild no banco pelo SM? Não O SM não consegue dar rebuild pelo hyperfile Tem que ser por dentro desse menu SCM É Entendeu? Você cria o banco SCM no hyperfile Mas você não dá manutenção do SM pelo hyperfile Faz a manutenção pelo menu SCM E vai lá em ferramentas e rebuild Reindex e tudo mais É por aqui, né? Aqui, manager Daí Cadê ele? Files, tools Tools E daí, repair É Eu dou por aí, não é do SM, não É Tem que ser por aqui Não tem porque quando você tentar fazer o reindex e repair Ele vai pedir a senha E essa senha é uma senha da PCsoft Ah, tá Ele é pra segurança Pra que ninguém pegue o teu SM e roube dados Entendeu? Então ele é uma garantia a mais pra segurança Então vamos ver se o CNPJ funcionou? Tá, vamos lá Então eu coloquei aqui Não me lembro se ele está aqui ainda guardado Quando você fala Isso aí já está feito pros três Pro mobile Pro iOS Pro web Tudo Tudo Aham Eu vou tirar o pontinho vermelho desse Tá Isso vai ficar só no CPF O CNPJ Só que ele não vai gravar o CNPJ Porque o CNPJ É o telefone Tá desligado Deixa eu desligar ele do banco Aqui ele está dando erro ali embaixo Em binding É nome Tá É Tá Agora é só compilar Né Vou pegar o Silvio de teste Tá lá o CNPJ Silvio 22.083 612.000 contra 28 Então o que que aconteceu? Ele pegou essa informação E atribuiu à classe Daí agora a classe vai executar o comando lá que tem D-CNPJ máscara Certo Entrou Chegou a instância 1 Por que instância 1? Porque é da tabela 1 Daí agora Atribuiu ao auxiliar Auxiliar recebeu o texto O texto é diferente de 14? Não Então daí ele aplica a máscara Daí agora o texto está mascarado E fechou 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 E já está lá Ah legal Muito bacana Até bom Eu vou deixar isso aí No exemplo Daí vocês entenderem como usar Né É A vantagem Digamos assim Não é a primeira vez que eu estou falando dessa Desse framework É porque Você só vai mexer uma vez no teu sistema Nas telas você não tem programação Entendeu? Nas telas você não faz programação A alteração ficou na classe Negócio é entender a mecânica da coisa Isso Tá Agora nós vamos fazer um outro negócio Dá tempo? Uma hora para fazer? Dá O que eu vou fazer? Nós temos uma estrutura de um projeto normal Como qualquer outro projeto Agora eu vou pegar esse projeto E transformar ele em um rádio paterno E daí a parte de criação das grids Ele vai criar automaticamente Tá Não fiz ainda Para ver se vai dar certo Mas eu vou tentar Então aqui ó A classe Ela cresceu agora Com mais as duas Duas Esses dois carinhas Aqui são os eventos De Eu deixei evento E esse aqui eu deixei do jeito que o Melo criou Né É E aqui tem o projeto que o Melo me mandou Aqui ó A classe Adriano Né Como que é essa classe Adriano? Ele tem aqui uma classe Chamada classe demo Tá Daí ele tem outra classe Chamada classe UF E as funções ele deixou separado Ele deixou uma coisa separadinha da outra Né E daí ele colocou uma coisa bacana nessa ó Deixa eu mostrar Ele pegou e fez Enrich Enrich significa herança Então ele criou uma classe demo Que herda as funções Minhas funções E herda a classe UF Ou seja Essa classe e essa classe Passam a estar dentro dessa virtualmente Como assim? Eu não sei se eu estou usando os termos certos Tá? Mas eu entendo dessa forma Aqui ó Eu clico em apenas números Ele me mostra apenas números Só que aqui embaixo Eu tenho apenas números É a mesma coisa É a mesma coisa Só que Só que Só que vai No primeiro É eu mesmo Mas pra cima Você não arrasta lá pra cima Só que vai Não arrasta porque ela é filha Ela é filha A ideia básica É porque você pode criar de repente apenas números Você pode expandir Ah eu quero que faça apenas números E depois eu quero fazer mais alguma coisa Exato Então com isso o que você faz? Você entra na classe base E cria apenas números Passa isso ali Adriano Por favor Cria um método Não Na classe base Lá em cima A demo Na demo Botão direito New método Apenas números Igualzinho a grafia que está lá embaixo Pode dar um add Ok Agora veja A classe apenas números Está vazia Certo Tá então por quê? Porque Aqui a classe é filha da outra Ah mas eu quero expandir Então o que você faz? Apenas números tem que ter um argumento Não pode ser diferente Não pode ser igual Não pode ser diferente né Então tá Esse argumento Coloca uma variável por favor Argumento fixo é esquisito né Então tá Digamos que eu quero então agora Que o pai faça lá Então Coloca lá var Var não Bom tá Igual Apenas Dois pontos Apenas números De var Ele não aceitou porque ele quer que eu diga Que é da Minhas funções Minhas funções Minhas funções Coloca os dois pontos lá Coloca minhas funções Ponto Não não Aí tudo é certo Só os dois pontos Que não tá legal Minhas funções Ponto Apenas números Aqueles dois pontos lá Você tá dizendo que Tá aí dentro Tá E não tá Abre parênteses De var Tá Digamos que aí Você quer dar um Um Toast display Dá um Toast display Ou um Isso Um info Info var Ok Enter Return Return Tá Uma coisa boba Tá Mas na realidade Não é tão boba Se você pensar Você pegou O método Apenas números É Aplicou E tá expandindo Apenas números Lá na complicação Digamos assim Além de validar Digamos assim Você pode ir lá Buscar lá No No site da receita Pra ver Se tá ok Seria alguma coisa a mais Não Pera Peraí Você pegou As minhas funções Você pegou Apenas números Das minhas funções Aí Né Isto Explicitamente Isso Eu tô falando O seguinte Eu tô expandindo O método Apenas números Ah tá Entendi Das minhas funções Né Isto Não Dentro da classe demo Agora Quando você chamar Lá da demo Ele vai Ele vai chamar Esse cara aqui E não o de lá Ah Esse aqui Que vai chamar lá Passa isso Por favor Adriano Lá Coloca no botão Lá A chamada Por apenas números Da classe demo Só um pouquinho Que foi pegado Mas entendi Né Isso aqui é bem bacana Porque daí você pode Amplificar O recurso E aquela Entra na janela Lá Por favor Adriano Aqui até Eu não colocaria Faz uma chamada Eu não colocaria aqui Especialidade Especialidade Não 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 coloque porque a ideia é expandir Especialidade É expandir mesmo É Porque eu quero Quero comentar outra coisa em seguida Agora faz a chamada aí para você ver Lá na janela Põe o botão qualquer lá e E bota apenas no número Você Como é que se instanciou o objeto Hein Adriano Não mudei nada nesse projeto Não Você instanciou lá na janela Ou você instanciou Ah Então tá bom Então ali no clique É o C1 Tá bom No evento clique ali Então aqui eu vou usar C1 Esse que é o C1 Esse C1 é a mesma coisa Que aquele instante Só que ele vai receber Alguma coisa de volta Tá Exato Então tem que ter uma variável Na frente do C1 Pode ser CPF Igual C1 Ponto Apenas números Abre o parênteses E coloca uma string Qualquer aí Que contenha pelo menos um número 1, 2, 3, 4, 5, 6 E coloca a letra A Só para que ele tire O A Ah Perfeito Ah tá Tá Agora execute O que é esse C1? C1 é o objeto Instanciado da classe É a mesma instância Que eu usei lá Ah Olha lá Veio só os números Não veio a letra A No começo Não Alguma coisa você fez errado O que é C1 lá? Ele tinha que estar chamando Apenas números meus aqui Ah Eu fiz essa especialidade Mas eu tinha Não é o info não Tá Só um pouquinho Eu acho que eu não recompilei Dá um recompile aqui Tá Tá vindo coisa Velha aqui Ele tinha que Passar no info ali Aham Passar no info É Executa Eu não sei como Se instanciou o objeto Você tá instanciando O Classe demo O C1 é da classe demo Isso Dá só uma confirmada nisso Eu vou colocar aqui Por enquanto Especialidade Porque eu fiz cagada Tá Mas eu Mas daí não adianta nada Daí eu não tô demonstrando O que eu quero Eu quero forçar Que ele corrija Ele não fez Não achou Quem Simplificou esse Explore É Botou direito ali Não Botou direito Não Apenas números Da esquerda Aqui do Explore Eu vou excluir ele E colocar de volta Não, não Renomeia Não, não, não Só renomear É Renomear aí Rename Ah, tem Rename Isto Ele tá Com o nome certo Mas com o Rename Tá Beleza Agora executa Vamos lá Entrou Não, pode escutar direto Pra que apareça tudo Daí tá Dá um continue Só um pouquinho Ó, tem erro aí Aí Não, tem erro Não tô entendendo É C1 O C1 é objeto Só um pouquinho Que eu já explando Sobre isso Veja só o que é O erro aí, Adriano C1, ponto Aí Entre aspas, né Ele não tá aceitando Isso aí Aí, agora sim 1, 2, 3, 4 Isso Agora execute Sem parar Tira aquele ponto Lá De Eu não quero debugar Não Não Tá Espera um pouquinho Então Ah, funcionou agora Funcionou Só deixa Funcionou Mas tem um erro aí É por causa daquela Renomeação que eu fiz Deixa eu Fazer assim Queria falar uma coisa Tão simples Você tá confundindo Tá confundindo Mas tá ajudando, cara Eu sei Deixa eu excluir E daí colocar de volta É por causa daquela Renomeação que eu fiz Classe Demos Apenas número Isso Vamos salvar Agora é pra funcionar Você quer que eu tire o ponto Tira o debug Eu não quero debugar É, mas ele tá Continua com o erro Aí na frente Você pegou alguma coisa Que não tá legal Mas foi minha pegada Não foi tua, não De ter renomeado Lá Tira o ponto Tira o ponto O ponto Na frente tem o ponto vermelho Bem atrás Do IDT Tem o ponto vermelho Não é esse ponto Eu não quero debugar, Adriano Ah, esse É, tira a bolinha vermelha Do debug A bolinha Só grava Só grava, Adriano Não, tem erro Coloca o mouse em cima Pra ver o que é o erro A expressão resulta Não resulta uma variável Ah, tá Ah, você não tá com o return lá Resulte lá embaixo Não, não Embaixo aí Resulte e var Resulte e var Por quê? Porque tem que resultar alguma coisa Isso Isso Aí Agora vai Era uma coisa bem simples, gente Era só pra eu mostrar o seguinte Pode clicar Isso Expandiu Tá? Ah, expandiu Volta lá agora Apenas números Da 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 Você expandiu apenas números Da Da classe D Eu expandi o método Ou seja Ele fazia só isso Agora ele faz mais isso Isso Entra aí É só aí que eu quero que você entre Tá? Então veja bem Quando eu chamo ele agora Ele chama Apenas números Da classe pai Faz E depois entra na info Mas agora A classe pai É das minhas funções É É É da parte de baixo Eu tô aqui em classe D Ele veio nessa parte de baixo E executou esse cara aqui Esse cara aqui Ó Tá vendo que tem esses outros Aqui inclinadinho Em itálico Ah Eles não estão É Como método herdado Tá Só um pouquinho Adriano Deixa eu só continuar Pra eu terminar o que eu quero explicar Então veja bem Se eu precisar Expandir É isso que eu faço Eu declaro o método Chamo imediatamente O método do pai Certo Agora digamos Que eu quero fazer o contrário Antes do VAR ali Adriano Listo Faz outra classe Pra documentar Não, não, não Antes do VAR Faz o seguinte VAR é igual A VAR Mais Entre aspas Esses números Não estavam aqui Nove Número nove Isso é uma maneira De Eu Trabalhar com o argumento Que veio Pro método Eu trabalho Modifico o argumento E daí Eu chamo a classe pai Então Veja Um é expandir Eu recebo da classe pai O resultado E posso fazer alguma coisa Então O que eu fiz Eu fiz o Info VAR lá Né Agora Eu estou trabalhando O VAR Pra depois eu chamar Então Isso faz toda a diferença De eu trabalhar com O pai Ou não Ah Sim Fui feliz Digamos que No CPF Eu só quero que eu Voltasse a máscara CPF Se tivesse certo Se tivesse errado Eu queria que ele já dissesse Ó Esse troço aqui Tá errado CPF não existe Isso Poderia ser uma coisa assim CPF não existe Fui feliz na explicação Da ideia Do que a pai é o filho Legal Eu entendi bem Do contrário Você pode pegar O apenas o bruxo da classe Filha E pode excluir Que ele vai continuar Exatamente igual Da Andreira Bota um barra a barra aí E comenta isso aí Ó Aqui é a parte da herança Daí Herda Esse cara E esse cara Pra dentro desse É Ok Ok É que eu posso expandir Essa é a ideia Eu posso expandir O que faz o método Expandido E aqui não tá expandido Mas aqui Bota um barra a barra aí Antes desse vara aí Barra igual Você quer que coloque aqui Barra a barra É Aí no caso Dizendo que tá expandindo ou não É Aí em seguida Adriano Só mais uma explicaçãozinha Que eu acho que eu vou Conceitar legal isso aí Então veja bem Eu tenho a classe Base Que é a classe Demo Onde eu tenho lá O apenas números Certo E tá expandido Tá assim Então volte lá na janela Por favor Adriano Lá onde você tá instanciando Na Código geral Isso Veja Quando eu tô instanciando aqui Eu tô dizendo que C1 É classe demo Ah tá Entendi Então tudo isso aqui Tá no C1 Agora digamos Eu quero usar direto As minhas funções Então Adriano Embaixo do C1 C2 Dá um enter ali Isso Dá um enter Isso C2 Is Is classe Funções Minhas funções Minhas funções Minhas funções Aham Pronto Então agora volta lá na janela Se eu colocar lá C2 Eu vou pra direto na classe Essa é a diferença que eu quero mostrar pra vocês Entra no apenas números ali no botão Aham Não, não, não Entra no mesmo botão Que eu quero explicar a mesma coisa Adriano É No apenas números aí de cima Veja bem O objeto Agora você vai entender o que é objeto O objeto C1 Ele pertence a qual classe Silvio? Apenas números lá de cima do pai Ele pertence à classe demo Demo Exato Tá Agora eu vou usar CDO EDT CPF EDT CPF é igual a C2 Apenas números Isto Exatamente essa diferença que eu quero te mostrar Porque um Tá usando O método expandido O outro Eu tô usando direto o método Ah, legal Entendi Entendeu o que seria o C1 e o C2? Sim, sim Bacana Toda essa explicação Onde é que tá o C1 e o C2 mesmo? Onde é que vocês estão Ele instanciou lá no início da janela Ah, lá, 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 no início da janela Tá lá na in da janela Lá ele instanciou o objeto Que é o que a gente Isso que a gente chama de objeto, tá? C1 e C2 é objeto Até pode ser Ele é objeto, né? Ele não é classe Ele é objeto Por quê? O objeto é instanciado Da classe Objeto 1 Melhor a palavra Isso Mas daí vai dar erro em tudo quanto é canto, Adriano Não, não É, mas tem que trocar em tudo quanto é canto Não, já corrijo É que toda a explicação foi em cima do C1 e C2 Pra eu conceituar Você vai lá e muda o nome Objeto Objeto 1 Objeto 1 Objeto 2 Aí embaixo é 2 É 2 Tá, mas tudo que eu queria dizer é o seguinte Ficou claro o que é objeto? Sim, sim Logo, logo Então Eu posso pegar Então, por exemplo Mais um exemplo, Adriano Na mesma janela, por favor Lá no botão Direto no botão Nesse mesmo? Isso Botão direito, code No final Mais uma aí Enter C3 C3 Isso 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 Não, C3 Isso Minhas funções Tanto faz Ah O que eu quero mostrar é o seguinte C3 É EDT CPF Igual o que está em cima Igual C3 Ponto Apenas números Então 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 Ah Estou entendendo agora Qualquer coisa Pode parar aí, Adriano Não vamos nem executar O que eu quero mostrar é o seguinte A ideia de você trabalhar com objetos é essa Veja Veja que quando eu tenho objeto 1 Eu tenho todas aquelas funções carregadas No momento que instanciei Ah Mas aqui Nesse 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 local Eu quero instanciar o objeto C3 Usar E daí Quando eu sair Ele não vai existir mais Aquele monte de código lá Que acompanha o C3 Ele simplesmente é jogado fora Jogado fora Ah E você não precisa escrever nada mais pra isso Entendi Não precisa distanciar lá na janela Não precisa distanciar na janela Se eu só vou usar aqui Por que eu vou distanciar lá? É Um exemplo que eu fiz Que também foi bacana sobre isso Põe aí, Adriano Barra, barra pra gente aí Barra, barra Esse aqui é uma instanciação local É E essa aqui é uma instancia global da janela Bota um barra abaixo Instanciando o local E a coisa é tão forte Que se eu fizesse um IF, por exemplo Eu posso instanciar dentro do IF o objeto Ele só vai existir dentro daquele IF Olha a economia que dá Em termos de código Código já depurado, já funcionando Ah, eu quero usar agora Eu instancia e usa Exato Exato É bem bacana Essa parte de organização de gestão Aprende essas coisas aí Instanciando o local E instanciando o global da janela Ou seja Em poucas palavras O objeto é uma variável complexa É É uma variável de códigos Isso É porque você vai dando A delição É O objeto É uma variável de códigos Abre tudo isso aqui Que estaria dentro da classe Então esse monte de código que tem ali Ele fica dentro do objeto Ou fica dentro do C3 ali Por exemplo É E é usar e jogar fora E acabou Você pode continuar trabalhando Aquilo no que é importante Eu fiz um pequenininho aqui Que eu acho que também é Até foi falado Eu corrigi a palavra instância e é objeto Você me pediu É Eu só quis comentar Para mostrar Expansar Expandir Métodos E eu quis mostrar Conceituar melhor Então o que é o objeto E o que é classe Classe Só fala sobre comportamento Ah E objeto Ele tem que derivar de uma classe Certo Mas o objeto Ele só precisa existir Onde eu preciso usar Ele não precisa existir para sempre Aham Ó Esse exemplo aqui Classe tabela Ó Se eu coloco aqui dados aqui Tabela Ó Gravou Ó Já veio para cá Pronto Vem aqui a data Gravou Está usando classe isso aqui Né Daí agora Outra coisa Se eu clicar aqui ó Teste 1 Adriano Boller Teste 2 Juliana Mas não apareceu aqui em cima O Adriano Ó Né E teste 3 Não veio nada Aqui agora Como um global Adriano Adriano e Juliana E teste 3 Adriano e Juliana Lá vamos ver o código Só Só enquanto Antes de comentar sobre o código Esse conceito que eu passei para vocês É de qualquer linguagem Não é especificamente do Endev Tá? Qualquer outra linguagem que trabalhe com orientação Objeto Tem esse conceito aí que eu estou falando Pode continuar Obrigado Isso aí é padrão Então aqui ó No teste 1 lá de cima Eu estou alimentando Criando a classe local E coloquei Adriano E executar Daí eu tenho que executar Ele vai fazer o que? Ele vai exibir a mensagem Né? Daí aqui No outro botão No 2 Daí Juliana Só que eu estou instanciando Aqui mesmo o objeto Tá? Então aqui não é instância É objeto Entenda-se E daí ele vai exibir Só a Juliana Apesar de estar colocando no campo 2 Né? E não no campo 1 Né? É Ele perde a informação Ó Tá vendo? Aqui no campo 1 Ele tem Adriano E o meu sobrenome E no campo 2 Ele não aparece Não transfere Porque o objeto Deixa de existir Porque ele deixa de existir Agora se eu uso Os nomes aqui Que eu coloquei aqui em cima Global Daí o que acontece? Quando eu faço aqui ó Usando global Ele quando for executar Ele vai ter Quando eu vim aqui pro 2 Ele vai concatenar Vai juntar Porque ele tá global Ele tá armazenando E é aqui que ele vai exibir todos Entendeu? Vai listar Né? Então por quê? Porque ele tá global E aqui quando você cria Diretamente Essa linha aqui ó Is Classe Ele fica local Porque tá junto No código do botão Ou de uma estrutura De uma procedura Ou de uma classe Entendeu? Mas por exemplo Aquela classe de UF Que eu fiz Só vai interessar Usar pra você Checar o UF Ou pra você Fazer uma combo É Então É isso aí Não é o mesmo caso Porque ele tá tentando Gravar dados Isso Agora vou fazer o seguinte Eu vou pegar Fechar esse projeto Do framework E vou converter ele Pra rádio paterno Beleza Eu vou ter que sair agora Obrigado hein Melo Obrigado Adriano De nada Bela aula Bom fim de semana Pra todo mundo aí Tchau Silvio Tchau Assista essa hora É 11h30 Pegue daí Veja no YouTube Das 11h30 Vem diante É Tá Eu vou fazer agora o que? Eu vou pegar Aqui em projeto Eu vou em rádio paterno Tá E daí eu vou fazer Rádio paterno Framework Tá Então Rádio Paterno Framework O que ele vai fazer? A parte que tem que fazer Manual Que é a parte de alimentar A grid Né Eu quero que seja Automática Automatizar ainda mais O processo Então Pegar o Fênix mesmo Português Inglês Ele vai criar As metatabelas De relacionamento Do Do rádio paterno Ele vai criar Uma mini análise Só que com tabelas É Digamos Só de De Prefixos Né Pai pra filho Filho pra Pai De Pai pra neto Entendeu? Tá tudo aqui relacionado Né Tá Versionando O projeto No SC Tá Então Tabela A Tabela B Tabela C Tabela D Essas tabelas Elas são trocadas Em runtime Pelas Tuas tabelas Tá Então Esse Rádio paterniana Que tá sendo criado Aqui Nessa análise Dessas quatro Tabelas Aqui Elas são Tabelas Virtuais Que são usadas Os nomes Delas E os campos Delas Pra que Quando você mandar Rodar o procedimento Do rádio paterno Ele fazia um Um replace Tá Então ele criou Essas quatro Tabelinhas Mas esses Exatamente Esses nomes Você pode usar Pensando que fosse Teu cadastro De cliente Teu cadastro De estoque Né Teu financeiro Teu contábil E assim por diante Então Elas vão ser usadas Pra quando for Fazer o rádio Então vamos fechar aqui Ele não tem connection Tá Ele não tem connection Tá Não pode pôr E agora Nós vamos fazer o que Nós vamos aqui No P do projeto E vamos trazer Lá do projeto Do framework As telas Tá Eu vou pegar Só do em dev Então vamos lá No projeto É pra estar Na pasta Framework Aqui Letra F Framework Selecionar Tá Então eu preciso Da classe É página? Não Nada de página Page 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 Não quero Reporter Até posso pegar Não Não quero também Daí aqui Os botões O alterar 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 O mobile Eu não quero Então por isso que eu já tive um cuidado De fazer os nomes certinhos aqui Então é todos Menos as páginas E menos os mobile Eu só quero Um Barra de filtro Não precisa Não precisa Buscar Não precisa Excluir 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 Gravar 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 Se eu errar Me avisa Incluir Excluir Dois Três Quatro Menu Selecionar Três Quatro Tipo Voltar Voltar Três Quatro Voltar Mobile Não Crude Também Não Então eu só quero Só os botões Tá E a classe Vou dar ok Copiar tudo Para o diretório Só para o Endeavor Vou fazer primeiro Depois eu faço Para mobile E tal Primeiro fazer um A ideia é o que? Que quando ele cria As telas Já venha tudo Certinho Estão aí na sala? Quem está na sala? Estamos em dez? Estamos aqui Jackson Está aí José Willi Márcio É tranquilo Para mim Eu tenho Passos muito mais Complexos Presente É o Jackson É o rei das classes Aí É o classudo É o classudo É que é um assunto Que às vezes O pessoal tem medo De usar Isso é verdade Não tem Muito material Ou se tem material Está em inglês Ou francês Ou Não está bem claro A explicação ali Do Melo Foi bem Até para mim Foi bem esclarecedora E a vantagem Que daí Vocês vão programar menos A vantagem De trabalhar com rádio Trabalhar com Com classe Trabalhar com Control Template Ou Page Template Porque daí Você troca o texto Do botão Todas as telas Que tem aquele botão Que chama aquela parte Da classe Vão mudar Cor, tamanho Texto Não tem que ir tela Por tela Corrigindo Então isso é muito bom Então Ok Daí aqui Esse My Connection Aqui Eu vou criar Por enquanto Aqui em cima Elemento Global Vou colocar aqui Ele É uma conexão Next Solvar Pronto Então Não tem nenhum erro Ele puxou O que ele puxou? Control Template Todos aqueles botões Lá O alterar Botão direito Code A instância Da classe O evento Da classe E a instância 1 Abrindo 1 No caso Do botão Alterar 2 Code Instância 2 Evento Da classe 2 Tá? E assim por diante Todos estão desse jeito Né? Daí na classe Veio ela inteira E junto Com aquela Máscara Que o Paulo O Melo fez Tá? Bom Daí agora Nós vamos fazer o que? Botão direito New window E temos aqui Table Tá? É E assim Temos também O phish Né? Table e phish Não tem o meu aqui? Acho que eu tenho aqui Vamos ver Tipo a ternidade Não tem aqui Não Tá Eu vou fazer O que? Eu vou Vou pegar Uma branca Uma página branca mesmo E vou chamar ela de Browser Table 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 Form Table Form Tá? Vou fazer do zero Eu tenho um table Board E daí eu vou colocar Nesse table Board É O O table E vou colocar aqui dentro Vai ser baseado Em arquivo Informando o arquivo A E vou dar Nets Até o final Beleza? Então eu tô Convertendo a minha Meu framework E agora em um Rad Tá? Então agora Vamos puxar aqui Um pouquinho pra baixo E vou fazer o que? Colocar os botões Vou incluir Vou arrastar aqui E vou soltar Certo? Beleza? Aí o alterar Ah, vamos pegar certinho Ou incluir um Pra ter certeza Incluir um Vou colocar aqui Tá? Aí vamos pegar O alterar Um Vou colocar aqui E o excluir um Colocar aqui O único detalhe De quando cria os botões No control template Tem que deixar um pouquinho Maior a área branca Deles, tá? Essa área branca aqui Que tem em volta dele Não deixar Exatamente o tamanho Porque daí fica difícil De pegar ele Né? Quando você cria aqui Um control template Ele vem em uma tela grande Né? Vou dar um ok Ele vem em uma tela grandona E daí você coloca O botão Né? Então Detene aqui Daí você Quando coloca o botão Tem que reduzir essa área Ela é uma área transparente Tá? Apesar de ser branca Mas ela é transparente Você coloca aqui O botão E daí você tem que reduzir Senão daí Ficar exagerado Né? Tem que deixar Não exatamente no zero Mas Um jeito que você consiga Clicar e levar ele Né? Então é esse que é o detalhe Tá? É Aqui Ele tá reclamando Que não tem instância 1 Então vamos dar um control C E vamos aqui pra janela Botão direito Code E vamos colocar aqui Instância 1 Miss Classe Op Pronto Né? Vamos já trazer aquele código Né? Vamos Fechar uma das Das telas aqui E abrir o framework E deixar o rádio paterno junto Pra vocês entenderem O que eu vou fazer É Framework Este cara aqui Tá? Gente, um abraço Estou me chamando ali, tá? Tá bom Boa semana pra vocês Já não tem mais erro Tá? A vantagem vai ser o quê? Quando eu mandar gerar Uma tela usando esse rádio paterno Ele já vai fazer Toda a programação necessária Pra mim Não vou fazer nada Porque já tá tudo programado Já tá tudo certo Né? Inclusive a parte aqui Do código Que vai estar aqui no global Eu só vou trocar Ele vai trocar automaticamente Né? Esse que é bacana Vamos ver se vai dar certo Aqui, ó Crude Estou fazendo ao vivo Aí Então vou pegar tudo Que tem aqui na Global da janela Então Tudo isso aqui Ctrl C Vai pro rádio Tá? Eu vou Vou apagar aqui Então vai pro rádio E Essa variável Aqui de cima Também vai lá Né? Vai aqui E a última coisa Que vai aqui Nessa tela É O plano em um Certo? Deixando tudo Dentro do rádio Tá aqui Tá aqui, ó GR Campus Ainda não existe, né? Esse aqui, ó Ele vai ser o que? Esse Pessoas Nós vamos trocar Por esse nome aqui, ó Vou arrastar ele aqui Pra pôr aqui em cima Dão Ctrl X Então esse nome É esse cara aqui, ó Tá? Esse outro cara aqui Esse pedacinho pra cá Quem que é? Do rádio paterno É esse outro cara aqui, ó Vou arrastar E vou colocar ele ali Então vou dar um Ctrl X É só Um pedacinho aqui Tá entendendo? Daí aqui É a mesma coisa E aqui É esse cara aqui Tá entendendo? Esse nome específico Da tabela do rádio Eu tô colocando ele aqui Tá? A mesma coisa Aqui E a mesma coisa Aqui Toda vez a gente paga mais Por isso Não é, irmão? Ela tá achando que Essa imagem lateral Daí não tem Os acertos dela Dá bom dia pra sua filha Falta só o GRP Tá? Tem que pagar Toda vez a gente paga Meu Deus Só baixem o volume, por favor Tá? Daí aqui nós estamos Na camada zero Nós temos que mandar Tudo isso aqui Pra camada Camada um Quem que tá com o microfone? Tá Desligaram lá o microfone? Tá Vamos lá em associar E vamos associar A um plano E eu quero que ele vá Pro plano um Ok? Já apareceu o número um aqui Tá? Então camada zero Camada um Camada zero Posso pôr um papel de parede Uma imagem de fundo Que nem o Ronaldo gosta Né? Deixar uma tela bonita E daí vai valer Pra todas as telas Não precisa pôr em todas As telas Aquele degradê Né? Na camada um Aqui eu coloquei Esses botões Eu vou colocar aqui embaixo O botão fechar Acho que eu derrotei ele aqui Fechar Acho que não Gravar Incluir Selecionar Vocês estão vendo que Em vez de usar os botões Aqui de cima Você usa esses aqui Tá? Tá? Então vamos colocar aqui Um botão fechar Descopiar do outro Então esse botão aqui Fechar Ctrl C Vou dar um Ctrl V aqui Beleza? Confiou Daí aqui na grid O que que vai? Botão direito Code Vamos ver lá Como que é a grid Que tem de programação Code Tem duas linhas De programação Tem isso aqui Ctrl C Vai tá No mesmo lugar No select and roll Certo? Vamos só confirmar Select and roll E vai ter Esse aqui No duplo clique Tá? O que vai acontecer? Quando eu mandar Fazer Uma janela Baseada em qualquer Tabela De vocês Já vai tá Tudo isso aí Já pronto Não vou ter que escrever De volta Ctrl V Tá? A princípio Não tem que mudar nada Né? Tá? Vamos agora Pra camada Dois Terminou a programação Aqui Vamos pra camada Dois Agora aqui Nós vamos colocar Um super control Né? Aqui Eu gosto do super control Porque ele tem Isso aqui Ó Ele tem esses dois Pontinhos vermelhos Aqui embaixo Que daí Se caso faltar espaço Na tela Ele abre uma barra De rolagem Ó Você pega o pontinho Vermelho E puxa E daí Se faltar espaço Ele vai ter os campos Ali E daí você pode rodar Nessa barrinha De rolagem Aqui ó Que legal Tá? Daí aqui Vou ter o que? O botão voltar O gravar 1 Vamos jogar o gravar 1 Aqui Certo? Não em cima Um pouquinho mais de cima E o voltar Voltar 1 Vai pra cá Até aqui Beleza Pessoal? Né? Estamos reconstruindo O framework Daí aqui Então Eu tenho O O super control Eu vou agora Clicar Com o botão direito Nele Em description Aqui eu vou chamar Ele de rad Né? Aí aqui Em rad Eu vou dizer Que ele tá ligado A tabela A Aqui ó Certo? E vou dar ok E vou arrastar Só esse campo Aqui Aqui no cantinho O que que ele vai fazer? Por ele tá ligado Agora o super control Ao A minha Tabela Rad Dessa forma Ele vai fazer Uma replicação De todos os campos Que tiver na minha Tabela Do meu projeto Sozinho Ele vai criar Os campos Aqui A magia Que vai ocorrer Aqui Né? O template Imagem Pena que eu não tava Pedroso aí O template Imagem Que vai acontecer Aqui É isso aqui Ele vai pegar Ler os campos Da tua tabela E trocar Colocando um Abaixo do outro Pena que não dá Tipo uma movimentação De zigue-zague Que é uma coisa Que eu achava Que já devia ter Né? O Paulo conseguiu Fazer no framework dele Tá Depois de feito isso Eu vou selecionar tudo Botão direito Vou aqui em grupo Associar O Danil E vou escrever A palavra que ele tá Reclamando aqui Ó Campus Vou dar ok A princípio O projeto tá pronto Se eu pegar agora Compilar isso aqui Né? É Só tem um detalhezinho Aqui Ó É Na window Tudo a gente criou Aqui na window Certo? Temos a classe A orientação Objeto E daí aqui Na window Nós vamos colocar Aqui no título Também o nome Que é da tabela Ali debaixo Vamos lá Que é Rad Fischer A Tem que ser exatamente Esse nome Então aqui nós vamos dizer assim Ó É Cadastro Cadastro Rad Exatamente igual Fischer A Ou seja Ele vai deixar a palavra Cadastro De clientes Né? Vamos colocar um D aqui Né? Pra ficar bonitinho Tá? Então Essas palavrinhas Ele vai fazer a troca automática Pra nós Tá? Tá feito Tudo isso De programação Né? Daí agora Vamos dar um check-in E vamos compilar O rádio paterno E criar ele Tá? Então vamos Versionar Versionado Ó que legal Então temos Essa telinha aqui Apenas Tá? Daí nós vamos Nesse botão aqui Que é o gerar Rádio paterno Daí aqui Vamos dar um Ctrl C Rádio paterno WinDev WD Vou colocar esse nome Nas três linhas Vamos dar Nets Versão Aqui ele tá Dizendo Opa Vamos dar só uma olhadinha Aqui como tá O O rádio Ele tá como Configuração Windows Description Elemento Componente Compatibilidade 64 Compatibilidade 64 Querido 11 Vamos lá Compilar de volta Estranhei Tá Então aqui Underlining WD Estão conseguindo Acompanhar Tem alguém comigo? Sim Tô aqui Vamos avançar Avançar Eu vou marcar aqui Apesar que ele não é Eu já fui embora Tanto aí não Vou dar Nets Nets Aqui eu vou marcar Pra ele não levar o skin Pra daí não dar problema Do skin É Vou dar Nets O que que ele Tá Ah Tá Tá Lembrei Tem que estar aberto A mão da janela Tá na camada Com O que ele não apareceu O que ele não apareceu Os elementos Só um pouquinho Só um pouquinho Aqui ó Tableform Eu vou criar uma janela Só pra desencargo Fazer um table Eu vou aqui Fichear Tá Nets 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 Que não tá aparecendo Um detalhezinho Que eu tô estranhando Tá Ok Tirar esse print daqui É fechar Aqui Incluir E alterar E excluir Que é gravar E gravar e voltar E gravar e voltar Beleza Aqui Aqui no excluir Vou ver se o código O que tá Com o texto Aqui Deseja Vamos Aqui Sim Aqui Tá Vamos dar um check-in Ok E daí Vamos só deixar aberta Só essa janela Tá Então agora Vamos no rádio E lá Tem que aparecer A coisa que eu tô estranhando Que não veio WD C Contra V Contra V Que coisa Tá E aqui Nets Nets Tá Compilou Terminando de compilar Ele vai gerar um arquivo Terminou de dar o giro Tá pronto Né Terminou Não dá nenhum Até eu falei Tinha que ter um Parabéns Né Daí aqui Botão direito No rádio Paterne Local onde ele criou Tá aqui o arquivo Então esse arquivo Aqui ó Tem 697K Nós vamos dar um copiar Nele Ou Fazer assim ó Eu fiz um ponto bate Coisa de preguiçoso Que daí Ele copia pra mim Aonde que eu quero Tá Então eu tenho um ponto bate Em algum lugar Aqui Cadê você Ah não Nesse No rádio Rádio Framework Aqui Este Não Esse web Dev W D Daí aqui Em exe Tá aqui o ponto bate Então eu vou copiar esse ponto bate E vou jogar pra esse lugar aqui Tá O que que tem dentro desse bate Ó Tão botando direito Daí editar Ele vai fazer o que? Ele vai copiar o rádio Paterne Né Esse carinha aqui Pra esse lugar Com o xcop Né Onde tem espaço Né No caso do PCsoft Tem que colocar aspa dupla Né E se for só copy Daí não copia Tá Então executou Ó Copiou um arquivo Pronto Daí eu vou fazer o que? Vou fechar todos os win dev E vamos abrir um projeto E daí quando vocês Forem abrir um projeto Né Criar uma tabela Né Vamos fazer um projetinho Rápido ali De uma tabela só É Ele vai vir com todas Essas características De classe Vai criar a tela Você não vai fazer nada Apenas clicar com o botão direito Já vai estar em classe Já vai estar É Orientado o objeto Já vai estar com os cliques Do evento mouse É Os botões Você vai Mandar Alterar Alterar tudo Né Não tem que ficar fazendo Então A partir dessa Dessa aula de hoje Seria a questão Do complemento De todas as aulas Que eu falei Sobre rádio paterno Tá Então vamos fechar todas Pra ter certeza Isso é muito bacana Tá Espero que dê certo Vamos abrir agora Só o Endev E criar um projeto zero Daí os fontes Eu coloco tudo No repositório Tá Gente Alô Adriano Oi Monta uma aula Também Se você puder Com relação A Aos relatórios Lá Pra Ter Aquela parte Lá que eu falei Condicionais Dentro de um relatório Que Por exemplo Você precisa de um De uma parte No relatório Mas que ele não fique Em branco ali Fique um buraco Ele se autoajuste Eu ainda não consegui Fazer Eu bati cabeça Pra caramba Mas até agora ainda não Não me adaptei ainda É O O Paulo O O Pedroso Tem um curso muito bom De relatório Em português até Chegou a ver O material dele O O Pedroso me mostrou Me mandou um Mas não 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 me atendeu? Não Não me atendeu Na verdade Pro 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 Você precisa Pro 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 que eu Faço Já hoje Dentro da 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 Fest Repórter Entendeu? Queria fazer Algo parecido Ou Idêntico Né? Mas dentro Da própria Ferramenta Sim Consegui Consegue É só Ajeito Tá Deixa eu Pegar aqui Tô criando Um projeto Zerado Tá Vou criar Uma tabelinha Bem pequena Gatsik Com Conexão E vamos ver se o pulo do gato ocorre hoje T001 T Entres Aqui no plural Vira singular Músculo Músculo Kc01 Opa Ome Ome IP Kc01 G G T-0-0-1 CPF CPF E se é único, não aceita engano Único, não aceita engano T-0-0-1 Cimento Cimento Só Uma observação T-0-1 E-S 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 Tá Então criou a tabela Vou criar agora a Connection Então Connection Classique Tem agora na tabela A conexão aqui embaixo E tem aqui também do lado Então posso sair Salvando Sincronizando Ai Estou péssimo de gripe Aqui no code do global do projeto H Modify 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 Yes Modify H H Open Action Ad Change É o básico que precisa ter Agora vamos criar agora Uma janela Então nós temos apenas A tabela com seus campos aqui E mais nada Agora vamos lá em botão direito New window Vou trocar aqui Em rádio Eu vou buscar aquele rádio que eu criei Onde que está? Aqui ó, rádio paterno e wd Não é esse Andi paterno Cadê você? Rádio paterno WX soluções O que não veio aqui? Rádio paterno Será que foi lá o arquivo? Vou salvar Vou ter que fechar Deixa eu ver se não joguei no lugar errado Tchau esse é sorte me deve 28 personal models and wd matern eu vou aqui eu vou aqui para cá progress models Você vai beber. Externo, mensagem, módulos, onde? Externo, mensagem, módulos, onde? Ele leva todos os botões, leva a classe, leva a criação daquela janela, e daí quando se apontar para a tua tabela, ele tem que pegar, criar um projeto todo orientado ao objeto e tudo automatizado. Espero que dê certo, vamos lá. Então, botão direito, new window. E vamos ver se apareceu um bendito. Não apareceu. Aqui eu tenho um... E vou formar esse aqui. Ok. Então, daí quando você pega um rádio paterno, ele aponta para a tua tabela, e ele vai criar toda a janela, só coloca o nome, é clientes. E daí, finish. Ele faz todos os botões, incluir, alterar, excluir, toda a parte da... plano 1, plano 2, né? Tudo prontinho, tudo prontinho, certo? Aqui, ó. Pronto. Ele já vem com a programação, né? Tá? Só que ainda não veio aquele que eu fiz hoje. Tá? Então, ele cria a janelinha, tá? Só que daí, quando ele faz isso, ele já traz também os botões, tá? E já traz a classe, já traz tudo. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui que tá dando no... Por que que ele não quer trazer. Que é aquele erro que eu achei que ele tá faltando. Que é uma telinha que deveria trazer a lista de nomes e não trouxe. Aqui. New configuration. Rádio paterno. Todos os objetos. Será que é isso? Daí, esse aqui eu excluo. Vamos ver se é assim ele vai. Então... É... É... Andframe. Andframe. Work. Dev. Acho que era... A atribuição, ele fez uma atribuição e todos os objetos são RAD, né? Agora apareceu, tá? Então, é isso aqui que não estava aparecendo, tá, gente? Então, eu peguei e refiz essa partezinha aqui em cima e daí ele agora forçou e apareceu. Então, tem que marcar os quadradinhos, tá? Daí, aqui é o principal. Daí, aqui, então, nós vamos fazer assim, ó, RAD, TABEL, FORM, PLANNING. Esse nome é o que vai aparecer na miniatura, tá? Aqui é a imagem e descrição. Daí, esse aqui é o TABEL, traduzido, ele coloca assim, traduzido. Tudo traduzido. E esse é o FORM, traduzido. Ok. E vamos dar a avançar. Então, sem aparecer aquela tela, tem alguma coisa errada, tá? É por isso que eu já estava estranhando. Daí, aqui é não, tá? Porque daí, aqui, ele vai aceitar o skin que tiver no teu projeto. Se colocar aqui, ele vai obrigar que seja o teu skin. Então, é melhor usar esse do que o yes. Aqui tá certo. Aqui, se você quer o ponto de interrogação, né, que ligue com o menu de ajuda, né? Tanto faz. Aqui, o ícone. E aqui, qual tela que você quer que ele faça a miniatura, né? Agora foi. Tenta compilando e gerando o rádio paterno. Bom, atualizar aqui. Deixa eu ver umas coisinhas aqui. Vamos dar o check-in. Tô lá, torcida pra dar certo aqui, André. Não, vai dar. Vai dar, é... O legal que eu descobri que é aqui, ó. Ele não atribuiu. E daí, ele não entendeu que aqueles objetos eram rádio, né? Entendi. Tá. Vai dar. Já deu. Vou dar até um finish aqui pra ele recriar o arquivo, né? Bem certinho. E daí, uma vez que ele compilou... Botão direito, Open Generator Diretório. Tem lá o ponto BAT. Então, é só clicar no BAT. Daí, substituir. E... Perfeito. E agora, temos que fechar o detalhe aqui. Tem que fechar. E abrir de volta pra ele reconhecer se errade. Tá? Sempre saindo confirmando, né? Tá. Então, agora... Fechamos. Vamos abrir o sol em leve. Gente, é um chato. Eu não consegui dar aula do Pôssegri ainda por causa da minha voz, tá? Tô começando a melhorar. Quinze dias ruim, hein? Tocindo que nem um maluco. Hoje ainda tô indo a tocindo. Tô com um pouquinho de férbio. E agora nós vamos abrir o exemplo, né? E não o RAT. Então, vai e vem, tá? Mas depois que... Que tá pronto, é só usar. Então, essa tela que eu criei, vou apagar, tá? Então, essa aqui que eu criei aqui de clientes aqui. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tô falando. É. Então, aqui é a tabelinha. E esses dois aqui eu vou excluir. Tá? Então, zerar o projeto. Não tem janela nenhuma. Não pode ter erro nenhum. Ó. Tá? Não tem nenhum erro. Beleza? Vamos agora botar o direito. New window. Daí aqui, ó. Vamos escolher. O RAD framework em WINDEV. Entendeu? Ó, ele criou o branco automaticamente. O form traduzido. O table traduzido. E o nosso RAD, que é aquele que... Já tá tudo prontinho. E vou dar um OK. Apareceu a tabela, não a RAD, fiche A. E sim a minha tabela do meu projeto. Vou dar um NETS. Meus campos, não do projeto RAD. Fez o replace. Tá? Vamos dar um nome aqui. Clientes. E OK. E agora cruzar os dedos. O que ele vai criar? Ele vai criar todos os botões lá de control template. Vai criar a classe e vai criar a janela. E provavelmente vai ficar uma linha vermelha, porque tem que ter aquela conexão lá em azul, lá, que a gente já troca. Ele tá criando. Como ele tá criando tudo, né? Tem uma sequência de criação, ele dá um zerrinho, mas ela já limpa esses erros. No final vai ficar sem erro nenhum. Pelo menos é pra ser. Criando. Uma pensadinha. Na primeira vez ele faz toda essa criação, tá, César? Mas nas próximas ele usa já o que já tá criado. Ele é esperto ao ponto que... Não, já tem lá o objeto criado do rádio, não tem criado igual. Tá? Tá. Então ele criou, tomando já na camada 2, vamos voltar pra camada 1. A janela está criada. Tá vendo? E já tá criada aqui com os campos. Aqui, ó. Tá vendo? Nome, RG, né? Vamos baixar aqui, ó. CPF. Então os campos que eu mandei, ele já criou. Né? Legal? Daí, é... Vamos ver como que ficou. Aqui, ó. Control Template. Vieram todos. Vamos só revisar. Veio o botão e veio... A instância. Veio. Tá certo. Eu não vou conferir todos, mas... Seria legal. Aqui, a classe. Veio lá com a máscara que o Paulo fez, como ela fez. Né? E também com a estrutura, table. Ó, legal. Veio a estrutura. Deu uma entortada aqui um pouquinho, mas tudo bem. Né? Aqui o alterar. Não tem erro. Vamos ver os erros que tem aqui embaixo. Aqui, nome da janela. Janela. Aqui, plano. Aqui, nome da janela. Ah, esse aqui não é nome da janela. O nome da janela tem que vir com aquele parâmetro. Ele até mostrou uns erros que não apareceu antes. Ó, esse carinha aqui, né? É o nome da conexão. Então, eu dou um ctrl-c. Lá na conexão eu vou dar esse nome. Conete. Tá, ok. Yes. Fechar. Yes. Ok. Ele já renomeou pra mim. Então, lá no global ele já trocou aqui, ó. Esse aqui eu posso até tirar. Esse aqui também posso tirar. Também posso tirar. Toma sujeirinha ali, mas é só dar uma limpada. Vamos ver aqui o que falta acertar. Então, veio esse negócio no nome da janela. E essa é a instância 1. Vamos ver aqui como que ele veio. Na global, aqui, ó. Botão direito, code. Ah, ele colocou esse gl aqui, ó. Tá? Então, vamos tirar esse gl daqui. Tá? Vai ctrl-c. E agora, pegar todos os erros aqui. Laçamos aqui, ó. Se eu já fizer com que ele venha gl, eu acho que ele já vem daí certinho, né? Que G é de global, né? Ele não ajustou a palavra que ele é global. Ele colocou sozinho. Mas, a princípio, aqui, é um ajustezinho que eu faço daí lá no rádio, compilo de volta, já daí não vai vir o erro, entendeu? Como é a primeira vez aí que estamos fazendo. Vamos ver o que ainda tem. Aqui na classe, que ele está reclamando. Aqui também. tem que adequar com que ele venha com esse gl, pra daí não ter que dar esse procedimento. aqui, plano, aqui, plano, vou usar aqui, aqui, aí, plano, aí tá certo, só eu que não, troquei lá no rádio. E aqui, o nome da janela, aqui é o nome da janela, aqui, abriu um S. Pronto. Então, esses ajustezinhos, daí você faz lá no rádio, já na próxima vez, já vem mais bonito. Mas, olha o legal, a gente pega, agora abre aqui o cliente, vamos ver se vai funcionar. Só tem a de programação, isso aqui, só que ele já me trouxe preenchido. Entendeu? Eu nem precisei preencher. Lá no plano de entrada de dados do Itálio, está ajustado? Está, está tudo certo, eu já te mostro. Olha lá, você tem que incluir, né? Voltar. Vamos ver. Beijidão. Aqui o campo existe, só daí ele está sem... parece que ele tem um estilo. Deixa eu pegar um estilo aqui. Desassociado. Tá, vamos atribuir um estilo aqui no projeto. É estilo, e eu quero... esse aqui. Ok. Tchau. E tchau. 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 Agora veio o software, veio aqui. Você sabe usar o pincel, né? Estou aprendendo agora. O pincel replica uma formatação igual ao Word. Para você fazer capítulo, é a mesma ideia. Então, você pega um que está feito, vai em editar, pincel, segura Ctrl e clica em os objetos que você quer. Tem que ir um por um fazendo. Tá, vamos lá. Incluir. Aí. Adriana. Foda. RG. Eu dei um mais ali, eu dei um gravar. Ó, gravou. Incluir. César. Está funcionando, César. Né? Fiz ajustezinho, daí faz no rádio paterno. Né? Gravar. Gravou. Daí clicou aqui, alterar. Veio César. Clicou Adriana. Alterar, viu Adriana. Ficou César. Excluir. Sim. Excluir. Perfeito. Ou seja, o crude, não tem nada de programação nele. Né? Não tem... Eu tive que interferir, acertar essas variáveis ali, mas eu vou fazer o quê? Vou pegar, já colocando esses prefixos, só que nem aquilo que ele colocou. GN, new, entendeu? Eu tenho que ver, a partir de um projeto que eu criei uma tabela nova, ó. Vou criar uma nova, apesar da mesma tabela. Ó. Vou pegar o rádio, né? Rádio table for the planning. Né? Pegar a mesma tabela. Clientes. Eu vou dar um nome de janela diferente, tá? Beleza? Aqui, então, clientes... É... Eu... Tá? E vou dar finish. Ele vai criar a janela. Como já existe toda a... Todas as ferramentas aqui, a janela já sai prontinha. Já com os botões traduzidos, com os campos. Aqui, talvez, ali onde eu dei não, né? Eu deveria ter dado sim para pegar o estilo, tá? Na hora de criar o rádio paterno. Daí não vinha assim, ó. Entendeu? Daí aqui na classe, ó, que ele tá reclamando. Por quê? Porque aqui a classe ganhou esse nome aqui, ó. Esse nome que eu tenho que pôr lá no meu projeto. Entendi. Entendeu? Lá, em todos os botões, eu vou ter que pôr esse maldito... É... GCL. Entendi. Mas isso aí seria o caso lá no projeto do rádio, né? Do rádio. Entendeu? Então, agora, se eu pegar... Fechar aqui... Né? Vamos lá no rádio. É fácil acertar, não tá difícil. É GN no new e... Esse pedacinho ali que copiei. Vamos lá. E daí, assim, a gente atingiu o santo grau do em dev. Digamos, temos um projeto rádio que tá em classe. Entendeu? Usando recursos orientados ao objeto, sem nada de programação, ele cria um crude prontinho. Sem ter que fazer uma vírgula. Entendeu? Claro. Ah, mas o design tem que tá feio. Isso aí é a questão do design. Então, você pega, faz bem bonitinho aqui. Quando for pra lá, vai bonitinho pra lá também. Entendeu? Então, esse que é o legal. Você melhora teu rádio, vai melhorar teu projeto. Então, aqui, ó, no code. Então, esse carinha aqui, ele tem esse nomezinho aqui. Esse carinha aqui é a GN. E aqui, em todas as linhas, tem esse carinha aqui na frente. Quem mais tá aí na sala? Eu acho que, pelo jeito, só eu e o Ronaldo, talvez. Eu não. Eu saí, eu não tô aqui, não. Eu tô esperando o momento Silvio pra mim aqui, tô pensando. O momento Silvio já foi, já foi embora. Tá, o momento Ronaldo, mas é a tag e o momento Silvio. Ah, tá. Eu tenho um B.O.D. WebDev, tô esperando a minha vez aí, pô. Não há dúvida. Até o C.O.D. vai querer ver também. Aham. Ó, daí aqui, daí todos, daí está, tem que... Tem um trabalhinho, tem que pegar aí o botãozinho, pôr o botãozinho pra colocar esse ligatório aí que ele tá pedindo, entendeu? Eu vou só colocar só nos que eu tô usando naquela tela. E daí eu acerto todos e daí mando daí pra vocês. Pra não gastar tanto tempo, tá? Entendeu? E daí ele segue o padrão de perfixo. Entendeu? Mas que bacana, né? Ficou um reloginho daí. Tentado objetos, dá pra daí vocês fazerem um projeto em muito menos tempo, entende? Uhum. Isso aí tá gravando, né, Adriano? Eu acho que tá, não? Tá gravando. Tá gravando. Ah, você tá aí a posta, né, Marilu? Você tá a posta aí, né, Marilu? Sim, tá no outubro. Ah, então tá. Isso. Daí aqui é incluir. Voltar. É, porque isso aqui é bem interessante, cara. Digo assim, dessa forma você tá usando todos os recursos da ferramenta. Entendi. Então, assim, tá usando ela no potencial máximo, né? É. Aí você tá, digamos assim, escrevendo pouco e fazendo muito, entende? Daí o tempo de desenvolvimento cai drasticamente, né? É isso aí, foi uma pesquisa, foi tempo ele dando, mas é pra ter ficado bom pra vocês, né? Daí aqui, ó, esses nomes, ó. Daí botão direito, né, disable warning, né? E daí ele some, daí todos os erros, né? Que daí ele não acha, né? Não significa que é um erro, é só um aviso. É um alerta só. É só um alerta, tá? Não tem problema. Tá? Tá botando direito, warning. Não corrompe o projeto, entendeu? Não é errado fazer isso. Daí aqui, ó, a mesma... A mesma palavrinha aqui no começo. Daí não dá erro. E quando ele gerar lá, já tá certo. Ele não vai ratear, entendeu? Não vai ficar naquele monte de erros que você tem que acertar lá no projeto, né? É. Esses aqui estão fixos. E quando mandar... Tá. Então agora dá um close. Já levou. Daí aqui dá um template. Tá? Atualizando. Então, eu vou atualizar o objeto. Eu vou atualizar o objeto. Aqui não ficou um. Que é no botão... Incluir. Ah, eu não fiz no incluir. Eu peguei o incluir normal. Eu peguei esse cara. Ah, peguei errado. É esse aqui. Aqui tem o pedacinho lá no começo. Entendeu a hierarquia? Salve. Zable Warn. Salve. Daí, fecha tudo. Aí. Atualiza o template. Entendeu? Esse carinha aqui, ó. Ele faz uma releitura, né? Dos templates. Daí, vamos agora versionar. Eu tenho que fazer para todos os botões. Daí, eu faço e mando no projeto. Vou mandar os dois diretórios, né? Daí, vocês, a partir desse... Daí, é claro, tem que fazer para o mobile e tem que fazer para o webdev. Mas aquele primeiro que eu já subi, já é um começo. Vamos ver se eu consigo. Então, agora eu vou recompilar. Como já está tudo certo, eu sou do finish, tá? E daí, eu executo o ponto bat para ele copiar. O bat vai junto, tá? Só que daí tem que acertar o bat de acordo com a tua máquina. Então, se você gravou o teu... O webdev em outra unidade de disco, em vez do C. Daí, ó, letra T de todos. Daí, fecha. Vamos ver como ficou. Vamos ver como ficou. E aí, ó, letra T de todos. E aí, ó, letra T de todos. Olá, alguém aí? Eu acho que sou eu. É, eu acho que caiu. É, caiu. E aí, ó, letra T de... Apretei o ctrl-r na tela errada. Estou aqui testando o ctrl-r, né? Só que esse ctrl-r aqui não está dando certo, esse alinhamento, cara. Cesar? Que versão que você usou? 27. Ah, então tem que funcionar. É, você sabe quando o Adriano não volta, cara? Sabe aquela telinha de programação que eu acho que eu te mandei a cópia, né? Não. Eu preciso fazer... Você conhece o Edit in Place, né? Tipo, ele está na mesma linha do browser. Não, eu conheço muita coisa não, Ronaldo. Essa parte do web aí, eu estou assim, gratinhando, cara. Ah, então tá. Eu estou iniciando por força bruta dos clientes que querem pegar desafio, né? Eu tenho que fazer aquela tela de programação, igual a Excel. O cara vai digitar na célula, eu vou receber o número de uma FAO, um documento, vou checar se existe, e tudo certo, vai para a próxima coluna. Só tem um probleminha. Funciona. Mas se eu for na primeira célula de um browser lá no web, digitar com o mouse na outra célula, ele passa para o browser, o comando, eu checo se existe, ok. Mas se eu pôr o número do documento, ó, a ordem de serviço é o número 25, e dá Enter, ele não aciona o servidor, ele passa para a próxima coluna. Aí você vai, vai, só na última coluna que ele retorna o serviço para o seguidor poder processar, né? Aí ele já é morta, já vou ter que avisar o cara, olha, você pôs a FAO na primeira coluna, o documento, né, o OS, mas já está reservado, né? Então é isso. Funciona com o mouse, mas com o Tab e o Enter não funciona, né? É que eu acho que o Tab e o Enter no navegador, ele tem um funcionamento diferente, né, cara? Sim, sim, mas... Opa, voltei, voltei. Deu um pico de luz aqui. E daí meu notebook não está no break. Entendeu. Pô, peraí, notebook, a bateria não aguentou, pô? Hã? Notebook, a bateria não aguentou, não? Não aguentou, está viciado. É, né? É verdade. Ela só serve para dar contagem dos polos, só. Ela também tem um assim. Então é isso, César. Isso que eu vou perguntar para o Adriano. Eu consigo interceptar o comando na camada browser, mas não consigo falar assim para o browser. Vai lá e... Você coloca um botão na negativa, invisível, e faz um execute process. Ah, então, não. É o que todo mundo faz, cara. Realmente eu queria quebrar essa história, porque... Eu vou ter que... Daí é um JavaScript, daí. Mas você ouviu o começo que eu falei? Eu vou tentar. Vamos ver. Um teste de... Lógica, né? E eu explico direito. Existe um... Na tela web, tá? E tem dez colunas numa planilha. Eu tenho que editar na... Vai para o table, né? Tenho que editar o campo 1. Vou pegar o conteúdo. Vou ver se satisfaz as condições necessárias. Tudo certo. Eu paro. Continuo. Se eu continuar, vou para a coluna 2. Ok. Na coluna 1, se eu for na coluna 1, digitar o número de documento que eu preciso e clicar com o mouse na coluna 2, ele retorna para o servidor para eu poder processar. Joia. É isso que eu preciso. Mas se o cara viciado der a número de documento que der enter ou tab, ele não volta para o servidor. Ele vai para a coluna 2 sem fazer a checagem, né? Você vai fazer a checagem, quando digitar o décimo campo, aí ele retorna lá para o primeiro ponto da primeira coluna. Pode checar agora, né? Filha da mãe. Aí, como você falou, se eu quiser, eu conseguir ir na camada browser, interceptar, chamar um botão que vai chamar, legal, cara. É o que todo mundo faz. Mas, se eu conseguisse interceptar lá no browser, o tab ou entre. Não, beleza. Eu já até peguei com o Ronaldo aqui e tal. Mas eu preciso falar assim, cara, interceptou, não chama o botão. É passe para o servidor naquela coluna. Chamar aquela coluna. Nucleiro tem o tal de post-accept, forçar um accept-tédia ali, accept-tédia, né? Alguma coisa assim. De repente tem isso. Aí não vou ter que preocupar em ir lá, criar um botão escondido só para isso. É o que o pessoal reclama. Quer ter que criar um botão. Facilita, né? Facilita bastante. É, tá. Aí não precisa preocupar com Java, né? Não, mas na verdade aqui, eu pesquisei o do Ronaldo, que ele fez umas coisas interessantes aqui, e achei alternativas a isso, né? Só que lá funcionou. Pensei, o Adriano vai saber disso. É o cara, é o master... O Adriano e o Amarildo, o master of the universe. Por exemplo, no lado do browser tem... Não, tem muita coisa para a gente aprender, né? O lado do browser tem set-focus, execute process, return do capture. Tentei tudo. Posso dar um return do capture? Para aquela célula daquela table. Tipo, quero forçar um clique, né? Também tem que ter execute process do lado do browser. Ó, naquela coluna 1, mesmo na coluna 1, ele deu o enter. Eu quero forçar, cara, finja que é um clique. Aí ele vai resolver, só que também não foi, cara. Eu até aprendi de bugar do lado do browser, mas não consegui fazer isso funcionar, cara. Execute process naquela célula, finja que é um clique, né? Uhum. É o tr-click do... Isso, talvez eu tenho que fingir que é um clique na segunda coluna, não na primeira coluna. Então, eu estou fazendo uma análise antes de desistir e fazer o que você falou. Ter que criar um botão lá, invisível, escondido, para fazer isso, né? Eu acho uma pequena falha, cara. Se o seu mouse funciona, clicar na coluna 2... Aqui são duas carras diferentes, né? É, é isso aí. Ainda não desisti, tá? Bom. Deixa eu botar um por último, é isso. Deixa eu compartilhar de volta a tela e finalizar o que eu comecei. Desculpa aí. Esse foi o momento, Silvio. Tudo bem. Tá. Me avisem quando eu abri a tela aí para vocês. Abriu. Abriu. César, está entre nós? Está entre nós? Eu acho que não. Ele passou para o outro plano. César, o César, está aí. Está no nosso plano ou está no plano 2? Nosso plano. Ixi. Está abrindo o WebDev, hein? Só um pouquinho. Vou ligar o microfone que eu estou tossindo para caramba aqui. Enquanto isso, estou aqui tentando fazer isso que eu te falei. Nós já pegamos daí o teu projeto, daí já damos uma olhadinha. Não, você já conseguiu abrir, não? Beleza. É o desafio, cara. Ah, gripe, velho. É uma bagunça a minha tela. É, não é fácil não, meu amigo. Tá. Então, agora, como já está colocado lá o Rádio Paterne, só vou abrir o projeto exemplo, tá? Então, esse aqui está ok. Então, eu vou nesse cara aqui e vou tentar ver se ele cria agora a janela sem tanto erro. com os ajustes que eu fiz. Então, aqui, ó. Em Window, tem esse News aqui, vou excluir ele. Ele tem os erros aqui embaixo. E vou mandar criar mais uma vez a janela. New Window, Rad, né? Pegando o Rad, Framework, Windev. Ok. E vamos ver o que ele vai fazer. E Piririnho, e Pororão. Aí. Então, ele abriu aqui a clientes. Andar Nets, 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 Nets. Clientes, Nets, Nets, Nets. Teste. Finish. Esses erros aí é por causa daquele nome lá que tem que acertar na imagem. Tem que marcar a imagem. Então, ele criou lá, criou esse novo teste lá em cima. A princípio, não tem erro. Vamos ver. Vamos gravar. É, aquele nome, aqueles nomezinhos lá, né? Aqui, ó. Botão direito, Code. Então, como eu coloquei lá no Rad, aquele C, G, L, C, L, veio certo. Não deu erro. Tá? Daí, aqui, isso aqui é nos botões. No botão Alterar. Ah, tá. Uma vez que puxou lá os templates lá do Rad Patern, ele não tem mais ligação, tá? Então, eu tenho que fazer aqui também. Tem esse detalhe aqui, ó. Ele não puxa de novo, entendeu, César e Roberto? É, Adriano, eu vou assistir essa aula depois duas vezes, porque no começo da aula já fiquei meio, opa, então, tem umas ligadas aqui. Mas que legal, né? Então, aqui daí, quando você, digamos, pegar o projeto que eu vou entregar para vocês, vai estar pronto. Vou deixar já tudo já com esse nomezinho aqui. Pena que é na 28, a minha é 27 ainda. Ah, eu posso converter para 27, se precisar, né? É. Mas é legal para você aprender, porque se você pegar, digamos assim, a eufato de volta de aula, né? Mais passo a passo. E daí você vai dando pause, vai copiando, ou manda o... a documentação. Por isso que a Zé perguntou se está gravando, para ele assistir umas três, quatro vezes, né? Mas é bem legal. Sim. Porque daí é o que acontece, a classe está... está... está bem certinha, né? Eu posso fazer para 27, eu dou um jeito. Agora para 26, daí fica muita coisa para fazer. Não, cara, você vai ter que fazer na mão, né? Isso não tem um downgrade, né? alguma coisa assim, putz? Não, fazer... Ctrl-C, Ctrl-V de todas as telas, né? Ah, cara, é um trabalho para você, por mais de vez. Um trabalhinho. Mas é uma coisa que eu quero que vocês usem, entendeu? Sim. Porque... Muito desculpa. Vocês só vão ter vantagem, né? Dessa forma. Mas, então, tá. Uma dica, sei lá, dica. É, se fizer inversões menores, o pessoal para frente pode usar, né? Eu não sei se todo recurso que você mostrou, tem na 26, por exemplo, né? Na 25, né? É mais fácil que eu quero fazer upgrade, só importar, né? Teoricamente falando, né? É isso. Ó, vamos ver agora se tá ok. Tá, então, até uma coisa que posso ver com eles, né? Uma vez que alterou o rádio, ele podia ter trazido a correção que eu fiz, né? O Zick não trouxe, né? Bom, é... Vamos testar. Vou pegar o novo, o Zick. Ô, César, voltou pro nosso plano. Voltou? É, tava fazendo o número dois, cara. Pode pôr-me os detalhes, só pode plano um, por favor. Plano dois. E agora eu tô almoçando aqui. Eu mostro daqui a pouco, cara. Eu tenho que ir pra Franco da Rocha, cara, que eu compromisso lá às duas horas. Ah, que eu vou parar. Eu já me deram vocês. Eu tenho um cliente lá, hein, cara. Cuidado, não passa perto do meu cliente, não. Tá nem entendendo que eu vou. O hospício lá é o meu cliente. Não, é, eu vou fazer uma passagem pra hoje. Cuidado pra tu ficar preso no hospício lá de... É bem, pelo menos. Você tem hospício lá? Tenho, manicômio. É, tá chique, eu não tinha mais isso. Não, mas agora não tem mais, Adelino. Agora lá virou um hospital, na verdade. Aquele manicômio que tinha chegado. A gente só ficava internado lá, não tem mais. Mas eu tenho carteirinha de parceria. Eu posso sair e entrar à vontade, entendeu? Eu sou curado, eu acho. Adelino, se você conseguir pegar, passar esse projetinho pra 27, a gente agradece, apesar que o povo não precisa. Mas eu quero. Se ele não quiser, deixa pra mim. É o que eu falei, não. Eu vou dar uma revisada final nele, tá? Mas a ideia, vocês entenderam como que ficou. Então, ele pega, lê as classes e tudo tá pronto. Pelo menos o crude, né? Daí tá ok. Daí é aquela história lá que o exemplo do Melo. Ah, mas é uma coisa específica. Daí você herda a classe, que é essa aqui que eu fiz, herda ela e daí cria os métodos adicionais dela. Sim. Entendeu? É, na verdade, a gente faz o seguinte, a gente deixa o projeto aberto, esses exemplos aí que você deixou abertos numa tela, e tá criando um projeto novo assim, assim, mulher digitando, né? Exato. Tá? Eu vou providenciar bem pra você. E vendo o vídeo, que aí você vai entendendo também como foi feito o processo todo, né? É isso que eu vou fazer. Compartilha lá a tua tela lá, Ronaldo. Ah, primeiro deixa eu ver aqui se eu já, eu tava mexendo no meio, deixa eu ver se tá rodando aqui, porque eu tava mexendo no meio, sabe? Acho que eu fiz alguma... Peraí. Deixa eu tampar um campo aqui, por causa da LGPD, né? Eu acho que eu fiz... Ah, não, são as Emmys. Peraí um pouquinho só. Só tirar os Emmys aqui, pra eles não ficarem parando. Legal. Compartilhar a minha tela. Aquele pauzinho virado pra aqui, pra direita. Vou jogar aqui nesse aqui. Selecione janela ou tela cheia? Tela cheia, né? Aparecer a aba da direita. Peraí. Apareceu aí já, né? Não, aqui. Ainda não. Apareceu? Apareceu? Uhum. Beleza. Esse aqui é o meu enigma, tá? Eu tenho que fazer a partir do Excel. Legal. Tá. Imagina que aqui eu posso entrar. De fato, eu posso. Ah, é edit in place. Isso, edit in place. Eu tenho o do Clare. Eu vou digitar aqui um documento. Por acaso, isso aqui existe, mas... Aqui, se eu clicar aqui do lado... Legal. Ah, você não viu, mas ele voltou pro meu código. Deixa eu também compartilhar o código pra vocês verem. Peraí. Epa. Apareceu o código aí? Não. Uhum. Tá. Se eu clicar lá, ó, ele volta aqui. Legal. Posso trabalhar com... Posso trabalhar. Tranquilo? Uhum. Interceptor. Bom, deixa eu minimizar aqui agora. Eita. Tudo bem. Vou tirar o código daqui, que no código não vai ajudar agora. Então, foi isso que eu queria, tá? Ok. Deu um ok. Continuou. Opa, deixa eu continuar aqui. Beleza. Foi isso que eu queria, tá? Agora, se eu voltar até aqui. Digitar um, dois, uh... E der Enter. Ó. Ele foi pra próxima coluna. Por acaso, eu mandei pular essas três aqui. Aí, vai pra essa aqui. Aí, eu vou aqui, preencho alguma coisa ou não, dou Enter. Aí, me jogou com o meu código. Uhum. Entendeu? Então, puxa vida. Ele faz como eu quero. Quando eu... Opa, meia. Voltou com o meu código, ok? Não encontrado. Uhum. Então, quando eu faço... Tudo bem. Aqui, era pra voltar lá e apagar, mas... Depois faz isso. Então, é isso. Porque, dia da mãe, quando eu clico aqui do lado, vai, né? Entra em tab e não vai. Volta pro servidor. Tem que ser o Enter. É, o Enter é... Não, você vai ficar assim. Clica e digita, pega, põe a mão no mouse e clica do lado. Aí, funciona. Mas o usuário tá decidinho, né? Aham. O usuário não quer isso. Não quer, né? Até vai usar por um tempinho ou dois. Aí, eu vou ver se o cara... Pô, mas se eu clicar, por exemplo, o Enter não funciona. É a minha pergunta aqui, ó. Faz um videozinho pra mim, manda pra mim, pra eu mandar pra eles lá. Ah, pô, mas é que eu vou... Aí que sim. Faz um video mostrando teu código, passo a passo. E daí, me colocando... E daí, eu coloco o texto em francês ou em inglês. Eu faço a legenda no vídeo e mando pra eles. Ah, então tá. É um trabalhinho, mas eu mando pra eles. Como se fosse um aperfeiçoamento, não é isso? Entendi. Então tá, vou ter que fazer um outro do zero, porque é o LGTB aí, né? Aham. Então tá, cara. Faz o video e... Ou se puder fazer um mini exemplo... Sim. Só isso agride. Não precisa fazer esses minutos, né? Só agride... E esse código que você tem aí, pra daí eles analisarem o que poderia ser feito. Isso, cara. Daí você fala, olha, aqui acontece... Entendeu? Isso. Faz só uma janelinha, né? Com essa tabela, não sei quantas tabelas que tem aí. Não, vou fazer uma tabela com 10 campos, campo 1, 2, bem genético, né? Isso, e daí o que tem que acontecer... Isso. E daí, explicando bem certinho, pausadamente, eu vou escrevendo no vídeo e mando pra eles uma própria tabela. Porque eu vejo que muitas pessoas chegam nesse ponto, ah, eu vou ter que criar um botão, porque... Aham. Bem, cara, mas... É, isso aí a gente tem que ler, se ele tem os eventos, né? Talvez um evento que tá faltando, ou um jeitinho de fazer. É, vamos ver se eu acho algum exemplo também, vou botar, vou olhar com calma. Ah, eu tenho 20 campos, quero processar os vídeos, vou ter que criar 20 botões escondidos, né? Não, né? Ah, me manda daí o vídeo, né? E o mini exemplo, com uma tabela e uma tela. Só falta fazer o mini exemplo e funcionar. Aí ficou ótimo. Então, e eu aprendi, eu consegui debugar do lado do, aqui do browser, que achei legal. Quer dizer, é, não debugou sim, debuga para o lado do browser, que eu não conseguia fazer antes, né? Que foi por aqui, marcar essa opção aqui, debugar, browser, code e código. Isso. Então, tá, cara, eu também pedi ajuda para o José Willen, pessoal, se alguém me der a solução, eu posto depois também, né? Mas se é bom, você ativa a solução, né? Sim, sim. Beleza, então. Tá, eu vou tentar, a partir do teu vídeo, o teu mini exemplo. Sim. Tá bom? Ah, esse vídeo aqui até poderia ir, não tem problema não, mas é que... Não, eu vejo que não tinha dados dele. Não, eu tinha só o nome de cliente ali, mas eu apaguei, ficou o nome do resto, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não afeta não, né? Tá bom. Isso aí. Fechou. Vamos compartilhar, então, aqui. Bom final de semana para vocês, né? Espero que tenha explicado alguma coisa sobre classe aí, o Melo ajudou aí também. Não, foi bom. Foi bem bacana, acho que foi uma boa aula aí para todos. Obrigado.